Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Eu sou a Yas. Estou aqui com a minha parça. Eu, Cris Paiva. E hoje a gente vai trocar ideia com Marcão Brito, Thiago Castanho, OK. Valeu, gente. Estamos juntos aí na parada. Grandes lendas da música. Satisfação estar aqui com vocês hoje, Yasmin e Cris. Obrigada por terem vindo. Valeu pelo convite também. Muito legal estar aqui. Imagina, muita gente pediu vocês. E o Vênus é um espaço democrático. Isso a gente gosta. A democracia é importante. Agradecer os fãs aí que sempre estão com a gente, representando demais aí. Tchali Brown, né? Está aqui, ó. Exato. Isso aí. Semana passada para essa. E rapidinho que a gente trouxe vocês, né? Deu tudo certo rapidão. É verdade. Então a gente vai... Não agradecer mesmo, porque essa galera está muito com a gente, sabe? Uma galera que acompanha a gente há muitos anos. Esse público vai se renovando cada vez mais, assim. E o que a gente está querendo fazer, na verdade, dessa turnê é realmente tocar para essa galera que não teve oportunidade de ver. Tem muita gente de 13, 14 anos que gosta de Charlie Brown, mas não foi no show. Então ia ser muito interessante essa galera poder participar e entreter com a gente aí. Demais, demais. É isso. Inclusive, se vocês quiserem mandar perguntas, a hora é essa. Durante todo esse episódio, vocês podem mandar perguntas que a gente vai ler lá para o final, ok? É só acessar venuspodcast.com.br, que a gente tem um limite de 10 mensagens. E elas custam 300 Spark. Vocês compram lá pela plataforma mesmo. Se você quiser fazer um anúncio, uma propaganda, você também pode por 4 mil Spark. Mas manda mesmo, que essa é a sua chance. Lembrando que você pode mandar em áudio, vídeo ou texto normal, ok? É isso. Se achou que ficou faltando alguma pergunta, é o momento, tá bom? E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, lembrando, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta na Twitch. Isso vai te dar um sub grátis por mês. O que significa que você pode apoiar o canal que você gosta sem colocar a mão no bolso. Então, linke a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch e dê o seu sub para o Vênus, que a gente vai ficar muito feliz. E se você quiser fazer um canal de cortes do Vênus, você pode fazer esse canal de cortes desde que você espere o episódio acabar. Não seja rebelde, senão a gente corta você. Do YouTube! Do YouTube! Foi uma ameaça séria. A gente corta você no nosso guarda-chuva de canal de cortes. Foi uma ameaça séria agora, né? Mas pode fazer, tá bom? Tá tudo certo. Tá certo. E a gente tem uma surpresa para vocês. É isso. Sério. Lógico. Coloca na tela para a gente, Fih. Olha que maneiro. Olha que da hora. Que da hora. Que massa. Olha essa guitarra, meu. Muito massa, né? Quem fez isso? Foi o Gigi Galvão, que é o nosso ilustrador. E esse é o nosso emblema do episódio de hoje. Isso. Pô. Que todo dia a gente tem um emblema único, exclusivo, especial para as pessoas resgatarem lá na plataforma e falarem. É isso. Cara, eu estava nesse episódio, sabe? Que legal. Fiquei feliz demais aí com homenagem. Que legal. Que bacana. E quem quiser resgatar, entra em vendospodcast.com.br, resgatar emblema e o código é 30 anos. Muito que bem. Lembrando que você tem 24 horas para resgatar e que você pode depois comprar e vender seus emblemas dentro da plataforma, ok? Muito massa. Que legal. Muito massa. A guitarra que eu trouxe até. Essa daí? É. Essa aí. A que você está aí com ela? É. Que massa, cara. Foi bem fiel aí, rapaz. Foi bem fiel. Até suas tatuas ali, ó. Cabelão para trás. Muito massa. Adorei demais. Que massa. Caramba, é verdade. Tinha caveirinha no braço. É. Legal, legal. Muito legal. O Gil Galvão é muito atento. Ele pega umas referências assim, é. É, é. É um talentoso também. Ficou muito bonito. Muito legal. E saudades dos shows? Há muito, né? Esses dois anos de pandemia realmente foi martírio, né? Ficar em casa. Apesar que, assim, eu tentei focar em coisas que eu poderia fazer que normalmente não dá tempo, né? Porque você estar na estrada é muito corrido, né? Você estar na estrada e filho pequeno e leva no colégio, aquela rotina louca, né, meu? Então, consegui fazer... Acho que no primeiro momento, quando tudo parou, todo mundo teve essa sensação. É, é verdade. Quando a gente... Você lembra que a gente achou que ia ser 15 dias? E teve um momento. Você lembra disso? Esses 15 que depois durou mais 15, mais 15, mais 15. Mas acho que naquele primeiro momento, quando parou, tava todo mundo assustado, é óbvio, mas rolou um sentimento assim de, quer saber? Vou fazer, sabe? Vou aproveitar, ficar com as pessoas, vou aproveitar, descansar. Só que depois a gente ficou cansado de descansar, né? É, que no nosso caso, assim, da música, assim, a família sofre muito. Acho que a família paga um preço muito alto, né? Por a gente estar na estrada. A gente ficou muitos anos na estrada. E para, se você parar pra pensar, você passa todos os feriados, todos os finais de semana na estrada, quando as pessoas normalmente têm uma vida social, entendeu? Dia das mães, dia dos pais, natural. Eu perdi todas as datas importantes. Casamento, sabe? Da minha irmã, de um monte de coisa. E as datas mais importantes são aquelas que pagam melhor, né? Tipo Natal, Ano Novo, não é? É, tem isso aí também. Festa de Ano Novo. Ano Novo é o dobro, né? É o dobro. E aí, você... Mas é muito legal. Não tô nem reclamando. Óbvio que, pô, é o que você sempre tem que fazer, exatamente. Mas ser artista abre mão de muita coisa. Essa pandemia, essa pandemia, pra mim, foi bem difícil, assim. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi minha irmã. Tudo em seis meses, agora, esse ano. Foi muito difícil. Agradecer as mensagens de... Fico até emocionado. De Covid? É, perdi meu pai e minha irmã de Covid. Minha mãe ficou muito triste, não aguentou de dor, de solidão. Enfim, agradecer a mensagem dos fãs aí. Todo mundo que tá comigo. Obrigado. Foi um ano bem difícil. Essa pandemia deixou uma marca aí no meu coração, realmente, muito profunda, que é um negócio que vou carregar pro resto da minha vida. Mas, como o Marco fala aí, a gente tá acostumado a tá fazendo show, tá tocando, tá fazendo as coisas e a gente ficou meio sem chão aí, né? Todo mundo meio que se reinventando, tentando... Sei lá, tentando fazer alguma coisa. Eu fiquei meio concentrado em ficar bem, tentar... Só que quando aconteceu tudo isso, realmente, eu meio que perdi o chão. Foi uma coisa muito difícil pra mim e pra minha família. Foi um desfalque muito grande, em pouco tempo, né? Porque foi em seis meses, né? Quando? Ah, foi agora. Foi em... Meu pai foi em março, acho que foi em março desse ano. Minha irmã foi três meses depois e minha mãe faz um mês e meio. Foi isso. Foi bem próximo. É, foi bem próximo. Foi bem pesado, né? Mas a gente tem que levar, sei lá, tem que levar na minha cabeça as coisas boas que meu pai fez por mim, que minha mãe e minha irmã fizeram e tal. A gente sente saudade, muita saudade, porque esse lance da pandemia, realmente, cara, é uma coisa assim, quando ela sai da televisão e ela entra dentro da tua família, é uma coisa totalmente diferente. Porque tem gente, eu vejo muita gente que não respeitou, eu vejo que tem gente que tem pânico, tem gente que cada um meio que trata essa pandemia de um jeito, né? Mas, mas é isso. Quando vocês falaram da pandemia, eu não tenho como não citar isso, porque é um negócio que entrou na minha vida, realmente, e cobrou sério aí, né? Mas a gente continua, porque a vida é isso, a vida tá aí pra gente viver, pra gente ser feliz e não tentar entender as coisas, né? A gente não pode tentar entender. A gente tem que ser, tentar ser bom pras pessoas e tentar fazer o bem e falar a verdade, é isso. Eu ia perguntar, assim, quando começou a pandemia, vocês estavam envolvidos em algum projeto, vocês estavam viajando? Qual era o momento exato que vocês estavam vivendo de trabalho? É, eu tava, na verdade, tocando, fazendo shows e tal, aí a gente ficou naquela expectativa, né? Será que realmente vai ter que parar? E acabou tendo que parar. E aí aproveitei pra fazer uns trabalhos de estúdio, né? Você tem o seu estúdio? Tem o meu estúdio em Santos, Electro Sound. Não é sua casa? É um lugar à parte? É, ele fica perto do lado da minha casa, na verdade, né? Não, eu pergunto porque tem muita gente que tem estúdio em casa e conseguiu mesmo durante a pandemia fazer alguma coisa, algum trabalho assim. É, porque o estúdio é um negócio que requer muito tempo, né? Assim, você fica ali num mergulho submerso naquela coisa de estar gravando e tal. Então aproveitei pra desenvolver o meu canal também no YouTube, que foi uma coisa que me fez... Opa, desculpe. Fez muito bem aqui pra mim, porque, assim, eu tenho um negócio que eu gosto de arrumar sarna pra me coçar, entendeu? Então eu fiquei ensinando a galera a tocar as músicas do Charlie Brown, que eu gravei, coisas da Bula, da minha banda, mostrando coisas dos discos, assim. Eu achei que foi bem, assim... Eu senti que isso seria legal, sabe? Naquele momento, assim, poder compartilhar coisas que eu normalmente não tinha tempo pra fazer, pela correria de show e tal, né? Então eu fiquei meio focado nisso, gravando o disco da minha banda também, que tá pra lançar, inclusive aí, logo menos, no terceiro disco da Bula. Quando que vai lançar? Vai lançar no ano que vem, no primeiro semestre aí. Caramba! Então eu gosto de sempre... Eu acho que a música acaba sendo um grande remédio pra mim, né? Eu descobri isso, principalmente quando eu perdi o Chorão, o Champignon. Eu vi que a música era o que ia me salvar, entendeu? Eu senti que tava no palco tocando, era algo que me fazia me sentir... Me faz sentir mais próximo deles, entendeu? E com o meu sentido de vida, porque da minha vida é isso, é tocar, entendeu? Então eu falei, ah, legal, é isso que eu tenho que fazer, é isso que me faz bem, entendeu? E é isso que eu tava fazendo, a gente vive num looping, assim... Aliás, esse negócio da quarentena, eu até falei pra alguns amigos, eu falei, pô, esse negócio de estar em quarentena, parece que eu tô em quarentena já há 20 anos. Porque a gente fica em quarentena, né? Dentro do estúdio, assim, né? Tocando o tempo todo, né? Eu também tava num esquema que, assim, eu tava... Eu fiz uma turnê com o Capital, 2016, 2017, aliás, a camisa do Capital aqui, minha banda do coração, que eu amo muito, o Dinho, toda a galera. E aí eu fiz uma turnê que a gente viajou muito, a gente fez vários shows, turnê até fora do Brasil. E me desliguei, mas continuei compondo com a banda e tal. E aí comecei a olhar pro meu trabalho, o que eu vou fazer e tal. E no começo da pandemia eu lancei, tipo, a minha primeira música de trabalho. Mas aí, na sequência, entrou a pandemia. E aí eu vi tudo aquilo. Você tinha acabado de lançar? Eu tinha lançado, acho que dia 13. De março? Na sexta-feira que antecedeu a parada. É, exatamente. E aí, meu, o negócio aconteceu. A gente, meu, perdi o chão. Aí eu meio que parei tudo, assim. Eu lancei mais uma ou duas músicas, assim. Mas eu também... Foi muito, né? Foi muito forte esse negócio, né? Porque ficou todo mundo meio, assim, com medo. Eu lembro da galera meio com medo de sair na rua. A gente ficou meio com pânico de morrer, na verdade, né? Você fica meio com medo, né? E não se usava máscara ainda. É, tipo, a galera, né, cara? É, todo mundo tentando... Mas a gente... Mas foi aquela coisa. Cada um vai meio que se reinventando. Eu acho que, assim, trabalhos que ficaram pra trás, não ficam pra trás, são relevantes. Mas a gente acaba também criando coisas novas e fazendo músicas novas. Acabei compondo outras músicas também. Aí esse trabalho que tava ali, eu já olho pra ele e falo, nossa, eu posso fazer melhor, entendeu? Então a gente meio que... Acho que a música é isso. Você faz, né? Mas aí você fala... Um trabalho que você olha dois anos depois, aí você fala, putz, eu posso fazer melhor e tal. Tem uns que vocês falam, não, esse daqui ficou perfeito, é atemporal, né? É, exatamente, mas tem coisas assim, a gente, eu e o Marco, assim, na verdade, a gente acaba assumindo uma coisa de cantar, né? Que é uma coisa que... É uma atitude você pegar o microfone e cantar. Eu acho que o Marco tá fazendo bem e eu também... A gente tá, sabe, tentando representar a nossa verdade, porque é aquela coisa. A gente tá... A gente faz com amor e com carinho, sabe? Eu tenho um trabalho do Marcão Cubula, meu trabalho solo. Eu tenho muito respeito por esses dois trabalhos, assim. Eu acho que a molecada gosta bastante e é uma coisa que tá em constante evolução. A gente gosta de tá tocando, tá gravando, tá em contato com a galera, tá, né? É, o autoral, né? Eu acho que o autoral é uma coisa que nos move bastante, né? Porque a gente tem uma... Obviamente, a gente gravou muita coisa já, né? Com o Charlie Brown. Eu gravei também... Tive a oportunidade de participar da gravação do DVD acústico do Raimundos também. Gravei o DVD inteiro com eles. Que massa! São amigos, assim, além de uma banda que a gente curte pra caramba, é o Brother. Digão, Te Amo! Digão, Canissão, cara, todos eles. Marquinhos. E, então, esse negócio do autoral é legal, né? Sim. Tem essa necessidade de você estar produzindo coisa nova e tudo mais, né, meu? Sim. Isso que é legal. Quem que achou as músicas inéditas do Charlie Brown que vão sair? Foi você? É. Exatamente. Isso foi uma das coisas mais legais, assim, que eu vou lá. Você foi falar, né, meu? Agora, assim, né? Você foi falar, agora a molecada vai ficar louca. Então, agora você tem que... Não, porque é importante. Eu acho que a música do Charlie Brown, ela... Ele que falou, né? Foi ele que fez. Ele que falou. Não, é, porque, assim, a pandemia sobrou esse tempo, né? Como eu comentei com vocês, de ficar mexendo nos meus arquivos, organizando coisas que estavam há anos ali e tal. E, de repente, encontrei esse material e falei, nossa, meu, o que é isso? Não acreditei, assim, sabe? Foi surreal poder ouvir um material novo, assim, e de uma forma surpreendente, né? Vocês fizeram em que momento e tal? Ah, na verdade, foram momentos diferentes, assim, da banda e tal. Eu não estava na banda. As músicas que não entrou, não entrou para o disco? São músicas que não entraram? É, são músicas que não entraram, entendeu? E acabaram ficando esquecidas, assim. Exatamente, entendeu? Mas já gravadas, eu digo assim. Já gravadas. Caramba! Foi para a seleção final, assim, de essa entra, essa não... Exato, com o Chorão cantando, né? Porque é até legal falar isso, porque teve uns fãs que me perguntaram, ah, mas é a música escrita, quer dizer, vamos gravar com outra pessoa cantando? Não, ele está cantando na música e tal. É importante falar, quando a gente fala de Charlie Brown, que não existe um Charlie Brown sem o Chorão cantando, né? Sempre, isso aí é uma coisa que a gente tem que frisar, né? Porque a galera, às vezes, pensa, pô, uma música nova, inédita, pô, de repente pegou a letra do cara e vai... Não, não é isso. A gente tem bastante coisa, assim, cara. Eu trampei com o Chorão em 2005, a 2013 também. Então, assim, a gente fez muita coisa legal. A gente trabalhou bastante. O Marco também trabalhou bastante. Como que vocês se conheceram? Eu, assim, na verdade, eu conheci o... Eu já vi o Marcão, já conheci o Marcão, mas o Marcão eu conheci ele, assim. A gente ficou mais amigo quando comecei a tomar aula com ele, que ele era professor de guitarra. Que sorte que eu tive. Você foi professor dele? Não, é, mas assim, o Thiago já tocava guitarra, né? Então, ele teve um dia que ele... Ele bateu na minha porta lá, não? Tipo assim, porque o Marcão, ele já tocava em outra banda, numa banda que se chamava Last Joker. Era uma banda que, pô, o molecada se amarrava muito. Tinha o Miguel, que era um cara que tocava junto com ele na banda, e a gente sempre saía pra ver essa banda tocar, e a gente ia viajar, o Marcão tocando. Era hardcore? Era hard rock. Heavy metal, hard rock. Inclusive, o vocal dessa banda, ele ganhou até aquele X-Factor, que é uma competição muito importante, assim, né? O Christopher, né? Que é o Christopher, né? Sim, sim. Então, a gente, exatamente, cheguei a gravar com essa banda, inclusive um vinil, né? Tem o vinilzão lá, o discão em casa. E nessa época, foi a época que a gente se conheceu, né? É, esse lance do Marco, porque eu já tinha tido aulas com outros professores e tal, e eu sempre fui um cara meio vagabundo. Então, tipo... Nada. Não, mas assim, vagabundo, porque assim, você fala de tomar aula, é um negócio muito chato, né? Porque, pô, vai lá, aí o cara... Então, assim, o Marco era um cara legal, porque ele já ia meio direto ao assunto. Não dava muita bronca, tinha... Não, então, não dava nenhuma bronca. Mas assim, é um cara que eu sempre... Não parece, né? Eu sempre tive uma admiração por ele, porque ele já era um cara que tocava muito naquela época, tô falando de 90, 91. Então, ali, eu já tinha uma admiração por ele, e ele tinha um respeito por mim muito grande, né? Tanto é que eu sugeri que ele ia entrar no Charlie Brown, na verdade, né? Porque a gente começou a banda, eu conheci o Chorão, na verdade. Primeira vez que eu vi o Chorão, eu tava com uns amigos no bairro do Gonzaga ali e tal, uma galerinha que ficava numa rua ali na JT, a gente tava trocando uma ideia e tal, e de repente parou um carro, assim, um ao carrão e tal, acho que era um Tempra, assim, um ao carrão da época, e aí desceu. Muito engraçado falar isso hoje, né? É, o Tempra, a galera nem sabe o que é, né? Vai parar esse carro hoje, Hoje aqui tu vai falar mó bosta esse carro, né? Não, é mó bosta hoje. Ah, mas o Tempra, na época, era um puta carro. Aí ele desceu do carro, daquele jeitão dele, né? Que, pô, todo mundo já conhece e tal, veio aí, e aí, galera, pá, não sei o quê. Ele já tinha essa atitude, já. Já, o jeitão de andar, aquele jeito que ficou conhecido depois, né? Aí eu conheci ele ali mesmo, meio, ah, legal, tudo bem, não sei o quê. Aí até que eu tocava nessa banda, no Last Jogo, que o Thiago comentou, aí até que um dia me ligaram em casa, convidando pra tocar no Charlie Brown, né? Que era um projeto, o Charlie Brown tava começando ali, né? Não tinha feito nem show, nem nada, não tinha nem música. Ah, a gente tava fazendo um projeto, assim, de som mais pesadão, tipo Pantera, Biohazard, e, pô, eu sei que você gosta também. Quem te ligou foi? E tal, foi um amigo meu, um amigo meu. Mas quem tava encabeçando o projeto era o Chorão? Não, tava já, aí começou ele, o Champignon, eu, né? E aí a gente começou a tocar, gravamos uma demo, e aí nessa história o Thiago entrou no ano seguinte, né? É, porque existe um fato muito legal, porque, assim, eles ficaram um tempo tocando com outro guitarrista, e com outro batera, que é o Nando, do Garage Fuzz, que tá no... É, que coincidentemente tá no... O Nando era o Garage Fuzz, que o Chorão não fundou, né? É, o Chorão não fundou. E ali, tava rolando o seguinte, os caras tinham saído, e eles convidam o Pelado. É, o Pelado, na verdade, até, desculpa, Tiago, mas o Pelado, ele tocava comigo nessa banda, Last Joker, né? Sim, tocava. E aí, quando precisou de um batera e um guitarra, o Chorão, lembro que a gente trocou, mas vamos botar quem, não sei o quê, pô, os caras saíram e tal, e eu falei, velho, meu, eu lembro que o Chorão queria colocar um outro guitarra até. Eu falei, velho, não, você tá louco, velho, o guitarrista tem que ser o Tiago, ele, Tiago, pô, Tiago toca, pô, velho. Aí, eu botei uma pilha nele, né? E o batera tocava comigo, tinha uns caras bons em Santos, mas eu falei, pô, vamos botar o Pelado, né? Pelado, ele já era um monstro da bateria. Desculpa, eu preciso perguntar, por que o apelido dele era Pelado? Ele sempre explicou, quando ele era criança, ele gostava de tomar banho pelado, né? Então, ficava o vizinho, aí, Pelado. O vizinho olhava pelo muro ali, né? Com a, ó, acho que veio uma mangueira ali, tomando banho, e falou, ó, o cara tá pelado. Mas só pra focar, só pra focar, pra gente não, é, assim, eu ensaiava, eu tinha uma sala de ensaio, do lado onde o Charlie Brown ensaiava, eu tinha uma sala de ensaio com o Pelado e com outro baterista. Então, eu era um guitarrista que ensaiava numa sala com dois bateristas. Dividindo, né? Então, eu tinha um espaço, assim, cara, um espaço do tamanho disso aqui. Um metro quadrado. E ali, o Pelado tinha falado assim, pô, os caras me convidaram pra tocar, e o teu nome foi cogitado. E dali, cara, eu peguei meu amplificador e mudei meu amplificador, andei, assim, três metros, assim, aí, tal, e aí pus ali, entendeu? E dali, cara, foi muito legal, porque dali, porque, assim, é legal a galera entender, porque quando essa formação, eu, Pelado, Marco, Champs e Chorão, a gente fecha ali aquele lance, era totalmente inglês, era um som pesado, era um som... Pois era bem feito, era legal. Não, era muito trabalhado, era muito bem tocado, com solos, com bases incríveis, tal. Então, a gente vai tendo, meio que uma trajetória daí, porque a gente faz alguns eventos de skate, a gente vai fazendo algumas coisas, mas existe um cara ali que, por intermédio dessa pessoa, que eu acho importante falar, que, na verdade, o Champignon, ele namorava com uma menina. Essa menina era irmã de uma outra menina que era casada com um cara que é o Tadeu Patola, que é o, pô, o Tadeu que foi o cara que descobriu a banda. Então, nesse dia, foi eu e o Champignon, a gente foi mostrar pro Tadeu, na casa dele, esse som, né, esse som pesado em inglês, e tal, não sei o quê, e ele ficou, ele falou, meu, cara, é do caralho o som, é muito legal, é muito bem feito, só que vocês precisam cantar em português. Então, dali, a gente faz uma mudança, a gente vai, né, produzindo com o Tadeu, vai, né, pá, e a gente continua fazendo o som pesado, E, curiosamente, o Chorão tinha uma, ele tinha uma resistência, né, não sei se lembra do... Ele queria cantar em inglês. Exatamente, porque a gente vinha numa geração que a gente curtia muito o som gringo mesmo, né, Suicide, ou Infectious Grooves, Biohazard, White Zombie. Então, eu lembro que os primeiros papos que a gente começou a abrir a cabeça e falar, pô, pô, de repente, cantando em português é legal, e ele ficou um pouco meio... Ah, mas será? Tal, porque tinha poucas bandas cantando em português que ele curtia, que a gente... Só que aí... Você acha que era uma coisa que ele não gostava de fazer, ou era mais a visão comercial? Ele não estava acostumado a escrever em português. Acho que era uma coisa assim, muito dele... Ele, na verdade, talvez ele achasse que falava inglês, mas ele não falava, né, ele, tipo... Mas sempre foi um cara muito jogadão para falar inglês. Ele sempre se jogava. Ele desenrolava, né? Ele desenrolava. Mas eu acho que foi uma grande barreira ali que ele rompeu, na verdade, essa mudança de línguas aí, de mudar para o português, porque não foi uma coisa fácil, entendeu? Tem realmente um preconceito, né, com o rock nacional, essa coisa do cantar em português, e de repente você parecer uma música gringa, a galera começa a consumir, só depois descobre que não é, sabe assim? É que assim, eu acho que o som, para quem curte, queria a gente fazer um som mais pesado, assim, na onda de heavy metal, estava essa praia do Suicide, é natural as bandas cantarem em inglês, entendeu? Está muito enraizado esse negócio. E um lance que eu acho que mexeu muito com ele foi quando pintou o Raimundos e o próprio Planet Ramp, entendeu? Porque foram bandas que ele começou, ele falou, pô, eu vi que é legal, que ele falou, pô, o cara sabe, tem umas coisas que eu gosto, dos caras cantando em português, do Raimundo... É, o Usuário, o Usuário foi um disco que mudou muito a nossa carreira. Exatamente, então ele, a partir dali, acho que ele abriu essa porta de falar, pô, vamos então arriscar começar a cantar em português. Legal, foi conselho do Tadeu isso. Não, assim, paralelamente existia essa vontade, não foi o Tadeu, assim, o Tadeu estava junto, ah, eu também acho, né, tipo aquele negócio, pô, lógico... Ah, o Tadeu, na verdade, ele indicou um caminho, ele falou, o som de vocês é muito bom, é muito trabalhado, é muito legal, muito bem feito, mas vocês têm que mudar de língua, vocês têm que cantar em português. E ele sabia que não era uma coisa fácil, que não era uma coisa assim, ah, simplesmente você... Foi uma transição, né, foi uma transição que a gente passou ali, antes da gente gravar o primeiro disco, de, pô, foram cinco anos ali que a gente ficou ali, né, e eu acho que um grande lance da banda, realmente, é quando a gente começa a misturar os estilos, né, porque a gente começa a escutar várias coisas legais, né, a gente começa a escutar iscar, a gente começa a escutar reggae, a gente começa hip-hop, a gente começa a escutar, meu, muitas bandas, né, muitas bandas que hip-hop junto com rock, com reggae, com rock, com, entendeu? Então, assim, isso acho que foi meio que a essência do Charlie Brown, né, que foi assim, a gente misturando os estilos, e ali a gente, né, junto com o Tadeu, a gente conheceu um cara que chamava Luciano Curbano, que era um cara... Aliás, deixa eu até aproveitar, Tiago, era um cara legal, o cara ajudou a gente numa época importante, esse cara, ele tinha um estúdio de gravação de áudio de comercial de televisão, só de vozes, assim, é, de locução, e chamava Voices ali, então acho que a primeira, a primeira versão de Coro Vai Comer, se eu não me engano, foi gravado lá, com o Antônio, filho do Ziraldo, filho do Ziraldo, filho do Ziraldo, que tá fazendo trilha agora nos Estados Unidos, e o Antônio é um cara muito legal, e ali a gente já tinha um Coro Vai Comer, assim, até a gente chegar aí, foi um negócio que a gente foi, né, a gente tava falando aí de 96, né, bicho, é isso mais ou menos. E tem uma passagem, putz, que é muito foda, assim, porque a gente gravou uma demo, lembra, Tiago, aquela demo do Hack, a primeira demo em português do Charlie Brown, a gente tinha uma visão assim, não, vamos pro melhor estúdio possível gravar, e a gente foi, então a gente tinha grana pra pagar a demo. E nem era o melhor estúdio, né, a gente achava que era o melhor estúdio, mas não era. Pra gente era o melhor, né, aí a gente foi pra lá, eu lembro que o Champion vendeu baixo pra pagar, eu tive que vender umas coisas minhas também, o Chorão vendeu a televisão do pai dele, assim, a banda a gente fez... Quanto era pra gravar uma demo na época? Pra gente era muito dinheiro na época, né, pra comparar com hoje, tipo, 300 pau por hora, se for viar, não sei, era uma grana, sabe, pra você ficar 12 horas ali. É, porque, né, a gente tá devendo dinheiro até hoje, se for botar lá, tem uma... Tem uma caveirinha de vocês lá, assim, sabe, não receber, né? Não, o Champion, eu lembro que ele tocou a última nota do baixo, tinha um cara, o cara que comprou o baixo dele, tava esperando na porta, assim, ele deu um beijo, assim, ele tocou a última nota, gravou o Valeu Tec, ele beijou o baixo, assim, sacou, entregou o baixo pro cara com o dó, ele ficou sem baixo. Não, pra vocês terem uma ideia de como é que era o negócio, né? Aí, nessa demo, já pintou a primeira música do Charlie Brown, que foi pro disco, em português, chamada Festa. Eram três músicas que a gente gravou, né? A gente gravou Aromatizado, Festa, e tinha mais uma que eu não lembro agora, 9 em Ré. É, 9 em Ré. 9 em Ré. Então, foi a primeira... Então, já se vê, já foi, já frutificou, né? Das três faixas, uma já foi pro CD, né? E aí, tem essa fase que o Thiago tá comentando do Curban também, do Luciano, foi uma fase muito legal, mas aí tem uma transição dali, porque, é... No estúdio do Curban, a gente também, a gente tinha que tomar alguma atitude. E aí, o Tadeu tomou uma atitude pela gente, porque, na verdade, ele tinha uma banda que chamava Lagoa 66, que nos anos 80 era uma banda muito legal. E aí, depois, essa banda foi relançada pelo Rick, como Lagoa. Sim. Entendeu? E aí, isso, meu, né? Tudo essa parada rolando nessa mesma época. E aí, o Tadeu chegou e falou, mostrou pro Rick o negócio. E aí, a gente foi lá no Rick mostrar, tipo assim, a gente... A gente tinha um porto estúdio de quatro canais, só que a banda era em cinco. Então, eu e o Marcão... Eu e o Marcão, a gente punha a bateria num... O Marcão tinha a mãe de programar as baterias muito loucas lá, que ele fazia uns... Os negócios muito loucos. Então, a gente... A gente botava uma bateria no canal, o baixo no outro, o vocal no outro, fudeu. Tem um canal pros dois guitarristas. A gente reduzia as duas guitarras pra um canal só e abria em estéreo. A gente dava um jeito. A gente regravava de novo. A faixa da direita era uma guitarra do outro lado. a gente pegava os dois canais da guitarra e a gente dava o rec em outro canal e a gente pegava e abria essa guitarra e fazia como se fosse... Ficava junto, né? Ficava junto. Era uma... Aí não tinha mais como mexer, né? Não tinha gravado direitinho. Era uma gambiarra do caramba. Ah, meu, mas o que a gente queria, como a gente tava tendo muita ideia, porque teve uma época que a gente, da gente lá, né, Marcão, minha mãe, saudosa mamãe, ela era psicóloga. Ela tinha um consultório e aí, ela não tava atendendo mais e ela jogou na nossa mão essa casinha que ela tinha e a gente ficou um ano nessa casinha compondo, gravando no Porto Estúdio. Então, assim, voltando nessa história, quando o Tadeu vai chegar no Rick, a gente tem 35 músicas, quase 40 músicas a gente tem. Então, dentre essas músicas, né, Marco, a gente tem ali, a gente tem músicas gravadas em Porto Estúdio, a gente tem músicas gravadas em estúdio, a gente tem músicas gravadas no... que foram gravadas no Voices com o Curban, então a gente chega lá e ele acha muito legal. Ele acha... Qual foi a reação dele, foi legal, assim, porque eu lembro, isso aí, assim, a gente não tinha mais grana pra pagar estúdio, a história desse gravadorzinho foi isso, assim, a galera, a banda quebrou, o cara teve que vender a TV, o outro vendeu baixo, então, qual a solução pra gente não parar de produzir, vamos comprar um gravadorzinho, né, tosco, mas aí seguiu. Aí, quando a gente levou pro Rick, junto com o Tadeu, né, ele fez a ponte, a princípio, o Tadeu ia produzir o disco sozinho e o Rick ia só assinar direção artística. Quando o Rick, direção artística, quando o Rick escutou o repertório todo que foi gravado, que a gente brincava, o apelido desse gravador era Alonso Onteste, porque toda vez que eu ia ligar, eu ficava no microfone, Alonso Onteste, aí o Chorão botou o apelido, ah, liga aí o Alonso Onteste, não sei o que. Isso era que ano? Isso aí, 95, 96, é o que o Rick comentou, que ele tava num período assim, que ele tava muito mal, né, por causa do acidente do Mamonas, ele tava bem perdidão, num momento bem difícil. Exato. E aí eu lembro da gente levar esse gravadorzinho pro Rick escutar, inclusive, a audição foi feita com esse gravador. É, porque esse gravador, na verdade, a gente não tinha como tirar desse gravador pra pôr em outro lugar, porque não tinha gravador de CD, não tinha, entendeu? Então a gente meio que, meu, a gente fez uma gambia ali pra levar pra ele. A gente levou. E aí rolou aquele momento mágico, né, de, pô, quando ele escutou, ele começou a ouvir as músicas, ouviu tudo que ela gosta, ouviu a Proibida Pra Mim, ouviu, sei lá, todas ali, aí ele virou pro Tadeu, assim, na minha memória até hoje, ele virou e falou, Tadeu, é bom a parada, hein, meu, vou ter que produzir contigo esse CD, cara. Quando ele falou isso, pra mim, assim, eu lembro que a gente entrou, a gente tava voltando com você, né, de carro, né, a gente entrou no carro ali, todo mundo se, né, se mantendo ali tranquilo, na frente do carro, quando a gente entrou no carro, a gente fechou, e eu falei, caraca, amor, amor, aquela ligação do crush, né, que a pessoa, é claro, exatamente, a gente teceu a serra, já, porra, que demais. Ele ainda não tava na EMI, não, era a Vordi, o Rick, ele tinha acabado de assumir a diretoria, a presidência, né, da Vordi. tá, ele já tava, né, assumi depois a presidência. Um pouquinho depois, que ele indica vocês lá, que leva vocês pra lá. Exato, exato. E nesse gravador, a gente produziu o primeiro álbum inteiro, praticamente, né, de Transpiração, e algumas músicas do segundo álbum, como Confisco, por exemplo, que é uma música autobiográfica também, que eu até vi a fita toda na época lá, que aconteceu, tal, com Chorão, e acabou virando uma música, né, mas isso aí, tal, que é a música que abre até o disco 2 da banda. Então, foi um período muito proveitoso, assim, da banda. Show vocês não estavam fazendo ainda? Não. Muito pouco, muito pouco. A gente tocava, a gente tinha uns lances de campeonato de skate, que a gente tocava, a gente passava umas roubadas muito grandes, assim, né, porque a gente chegava pra tocar, o Chorão tinha umas amizades, assim, com a galera do skate, galera, campeonato de skate, que tocava bandas, mas assim, a gente ficava meio, a gente ficava fritando a tarde inteira em carro, debaixo de sol, assim, sabe? A gente abriu alguns shows. Carregar equipamento pra caramba, a gente abriu alguns shows também, do Planet. Titãs, a gente abriu o Planet Ramp, o Angra, a banda de Heavy Metal também. Sim, sim. E a gente, a trajetória da gente, antes do sucesso, foi, assim, uma trajetória de uma banda que, passando dificuldades. Uma banda que, na verdade, tava tentando, a gente tava pairando em alguma coisa que, na verdade, não era nada, porque não adianta você abrir uma, vai, se abrir um Planet Ramp e você não ter nada pra dizer. A gente tinha coisa pra dizer, mas a gente precisava, tá num esquema legal. Acho que quando a gente chega no Rick, realmente, e ali onde ele toma, porque ele, assim, ele tinha um apreço pelo Tadeu, ele gostou da gente, e ele falou, não, eu vou dar a estrutura pra vocês, eu vou dar o meu estúdio pra fazer, e tal. E aí, quando ele começa a escutar, e quando ele toma a atitude, realmente, que ele, não, eu vou fazer com você, Tadeu, ali foi muito legal, porque, primeiro, entra o lance da gente gravar as músicas. A gente grava em uma semana, acho que a gente grava quatro músicas, né? A gente grava Guilherme Manel, Guilherme Manel, Coro Vai Comer, a gente grava quatro músicas, aí tudo que ela gosta, e acho que... E aí... Vocês já tinham singles definidos? É, ele... Música de trabalho definida. Não, música definida, ele tinha as músicas que ele mais gostava, então ele, e na verdade, acho que ele também, ele queria mostrar pra gravadora também, ele queria chegar. Ele falou que ele não queria fazer um EP com você, não dava pra fazer um EP, tinha que ser um álbum. Ele queria gravar o full, né? O álbum inteiro. Porque senão ia ser um desperdício se... E ele também... Se desse muito certo apenas um EP. Porque assim, ele tinha... E era o teste, né? É, era um teste. Eles estavam testando o lance de fazer EP, e aí ele falou assim, porque ele falou, se eu jogo os caras no EP, e a moda EP não dá certo, vamos dizer que são os caras que não... Mas também, de uma certa forma, eu acho que a gente tinha mais do que uma música só, sabe? Então acho que isso contou bastante pra ele, pra ele querer fazer uma parada legal, e tinha um lance também dele ter feito Mamonas, e o Mamonas ter sido, né? Aquele estoura, aquela coisa, e eu acho que ele viu na gente ali, uma coisa musical que agradou muito ele, que foi uma coisa de, pô, e um lance dele, pô, tá assumindo um cargo na gravadora, onde ele sai, ele devia estar numa grande depressão, a gente acompanhou um pouco isso aí, mas assim, por causa do Mamonas, e ali ele, né, ele grava essas músicas, e teve todo jeito pra chegar na gravadora e tal, então, dali em diante, daquele dia, né, que a gente sai do estúdio do cara ali, que o Marcão falou, né, que a gente ficava meio durão, assim, né, Marcão, Marcão, chorão, não sei o que, aí, fechar o ouvido do cara, caralho, é, porque a gente tava, a gente vinha de cinco anos de underground, né, na verdade, de 92 a 97, então, é, uma banda feita, uma banda de batalha, tocando em equipamento ruim, tocando em show sem condição, com equipamento ruim, vendendo coisa pra gravar o demo, a gente já tinha batido em porta também de gravador. Essa reunião foi a virada pra vocês, assim, foi depois disso que uma das... Foi o divisor de águas, foi a primeira, né, o primeiro divisor de águas, a gente sabia que a gente teria uma grande chance, de verdade, mesmo, com o CD lançado por uma gravadora de responsa, na Virgin, que é uma gravadora, pô, grande e tal, e a gente acreditou muito naquilo, na cara, porque tinha uma... E eu acho que foram... Fez um bem pra banda, esses cinco anos de underground, sabe? Sim. Muita gente me pergunta isso, ah, mas como é que foi? Eu acho que as coisas não terem dado certo de cara, foi importantíssimo, porque aí a gente conseguiu realmente refinar o nosso som, buscar os timbres, os arranjos, o que a gente realmente... O ponto que a gente chegou, porque o Thiago LeBron... E dá valor quando dá certo. E tem uma identidade, né, musical, né, que ficou conhecido como o som do Thiago LeBron. É, mas isso foi uma coisa que é legal, porque foi uma coisa que a gente desenvolveu isso a gente. A gente passou por essa transição. Quando a gente chega no Rick, como eu te falei, a gente já tem essas 35, 40 músicas, onde, assim, muita coisa do nosso repertório do primeiro disco e até do segundo, que nem o Marco falou, já estavam ali. Então, na verdade, a gente se sente... Porque não adianta, pô, simplesmente o cara pegar, ah, não vou gravar, vou fazer tal não sei o quê. Eu acho que foi o Rick, foi a galera da gravadora que pegou, a galera da gravadora acreditou na gente realmente, a galera das rádios, como a gente entra com o couro vai comer, o lance dos caras do Thiago LeBron invadiram a cidade, aquilo lá vira um negócio que, meu, todo mundo começa a tocar o negócio, o negócio primeiro lugar, primeiro lugar, e começa a ir, a gente começa a virar as músicas, e as músicas continuam acontecendo. Então, a gente consegue trabalhar, acho que seis músicas desse primeiro disco. Foram cinco, cinco músicas. E ali a gente, pô, realmente a gente fala, e a gente começa a fazer show, a gente começa a fazer bastante show, que até a gente não tinha esse lance muito da estrada, a estrada para a gente não existia, é muito diferente você entrar no ônibus e sair fazer três shows, do que você entrar no teu carro carregando o ampere e fazer um show, tipo seis horas da tarde, depois que tu ficou quatro horas ali esperando. Então, assim, a gente conseguiu entrar numa estrutura, fazer um negócio, pô, bacana, pô, a gente começou a tocar no sul, a gente começou a tocar no Paraná, a gente foi para Fortaleza, a gente foi para Manaus, a gente começou a ver uma parada totalmente diferente. E em rádio fazia muita, muita rádio, muita rádio, muita rádio, porque aí a gente... É o primeiro passo, assim, para divulgar o som, divulgar o álbum, viajar pelas rádios? Eu acho importantíssimo. A gente conseguiu fazer um negócio que é muito difícil até, para uma banda de rock, que é o crossover, de você conseguir fazer uma música, tocar simultaneamente no Brasil inteiro. Zóio de Lula, por exemplo, que foi o primeiro single do segundo álbum, foi uma música que quando foi lançada, ela ficou em primeiro lugar na frente de sertanejo, de pagode tudo, que pagode na época estava estourado, foi a primeira banda de rock, depois de um longo tempo, que atingiu o primeiro lugar. Tocava em rádio de vários segmentos musicais. Hoje com a internet mudou um pouco, eu acho que a rádio continua sendo muito importante, muito importante, mas a internet também tem uma força grande. Qual foi o show mais marcante da vida de vocês? São muitos. É difícil. Difícil responder isso. Fala de um só, mas tem uma lista aí boa, viu? Né, Tiago? Eu acho que o Planeta Atlântida era um lugar ali que a gente, eu e o Marco, a gente fala bastante disso aí, porque tinha toda a emoção da volta do Marco e do Champs ali em 2011, né? E dali a gente faz um show em 2012 no Planeta Atlântida, que foi muito forte. Foi um negócio assim, meu, a galera fica até, meu, fica até arrepiado. Pecado, aquele show que você fala, pô, eu não tenho que... Não mudaria nada. Nada, nada. A gente tocou, a gente estava bem, a gente tocou bem, o show não estava maravilhoso, foi incrível. Tipo, a gente tem um carinho por esse festival, porque foi um festival que, assim, desde o começo da nossa carreira, recebeu a gente de braços abertos, assim, sabe? O Sul, toda a galera do Sul sempre recebeu. É uma galera muito do rock'n'roll, uma galera que gosta de rock, é uma galera que recebeu muito bem a gente. E esse... Eu e o Marco, a gente conversa muito. Eu falo para ele, pô, Marcão, ainda bem que tem eu e você para a gente trocar ideia, porque tem coisas que só dá para conversar com o Marcão, né? Que a gente não pode falar, porque se a gente for contar tudo aqui, não vai dar certo. Mas é verdade. Agora, eu lembro de um show, assim, no início até, dessa fase inicial, que é muito legal, acho que para qualquer banda, quando você sai do anonimato, né? E você começa a ver que o negócio está dando certo. Sabe aquele... O primeiro show que te faz pensar, caramba, a banda está fazendo sucesso. Então, eu guardo alguns, assim, bem especiais. Você viu o que a gente fez na Charles Miller, na praça, ali no Pacaembu, que eles botaram para a gente tocar como última banda do festival. O Man at Work. É, Man at Work, várias bandas gringas. E aí, quando a gente viu o Charlie Brown como última banda, a gente ficou até preocupado. Falou, meu, os caras estão loucos, como assim? A gente não pode... 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Aí os caras falaram assim, não, não fiquem tranquilos que a galera está com você. A gente botou uma muita fé para falar a verdade. A gente falou fudeu, a gente falou fudeu, a gente vai se fuder na hora que a gente for entrar, não vai ter ninguém, sabe? Vai ter ninguém, né? Vai ser mó... E, nossa, aquele dia eu lembro que, meu, a parada veio abaixo, assim, tinha 20, 30 mil pessoas pulando. Foi a primeira vez, realmente. Para a gente chegar na van, já foi mó esquema, sabe? Deu a galera meio, tipo, sabe? Quitando e batendo. Ali meio começou a cair a ficha, de falar, caramba, bicho, a parada está ficando conhecida. E teve uma que eu achei muito engraçada também, quando a gente abriu, foi nesse ano também, no início, a gente abriu Offspring, aquela banda de punk rock americana tocou no Brasil. E a gente foi escalado para abrir a turnê do Offspring no Brasil. Que honra, né? E aí, exatamente. Foi no Olimpia esse show, No Olimpia, é. E aí eu lembro que eu olhei ali na coxia, assim, atrás do palco, antes da gente entrar, sold out. E ali a gente ficou, falou, cara, esse show vai ser o mais importante da nossa vida. Ou a gente vai acabar com tudo. Vai acabar com a nossa carreira ou a gente vai fazer uma moral. Não tem, é tipo o Coliseu ali, ou você sai vivo ou já era, meu irmão. E aí eu lembro que a gente abriu o show, o cara, com a música Charlie Brown, até que tem o nome da banda, quando eu puxei assim, viu, a galera assim, pulando, e o mais louco de tudo, depois do show, a gente escutou um lance assim, de muita gente assim, meu, eu não sabia que eram o que eram vocês, a gente achava que era uma outra banda, e gringa, sei lá, se ligou no meio do show. A galera não associava muito, a nossa música, a gente, porque a galera não sabia. Não conhecia a banda, a banda não era tão conhecida. Então, tipo, aí não tinha internet, né, internet em 97, tava começando o comecinho de tudo, né, então assim, esse show que o Marco fala é muito legal, porque o Offspring também foi uma banda que sempre recebeu a gente muito bem. Quando o Marco não tava na banda em 2007, porque esse show foi em 97, eu cruzo com o Noodles, que é o guitarrista, em 2007. 10 anos depois. E a gente, em Fortaleza, e eu tava... Pô, gente, desculpa aí, cara, foi formal. Despertador, despertador. Não, não, é meu empresário. Fica tranquilo. Pode atender. Se quiser ir ali, vai lá. Ô, Marquinhos, eu já te ligo aí, eu tô no meio do flow aqui, não dá pra falar. Falou. Vai que é bronca. Não, só pra não perder, desculpa, foi mal, desculpa, Marcão. Desculpa, gente, foi mal. 97 a gente faz esse show, 2007, o Marcão não tava na banda, mas eu tô em Fortaleza, a gente foi tocar aí no Ceará Music. Eu tava fumando cigarro, no lado de, lá fora do aeroporto, e saiu o Noodles, o cara vim falar comigo, hey man, Charlie Brown Jr. o cara me reconheceu, velho, tá ligado? O cara me reconheceu. E aí depois, em acho que 2017, eu toquei com o Capital, no Rock in Rio, e o Offspring tocou, e o cara chegou de novo, aí foi, hello, o Thiago, ele sabe até, a gente, ele é muito legal, foi um cara que, assim, eles sempre tiveram o maior respeito com a gente, nesse dia, no show de 97, que o Marco comentou, a gente tocando, eu lembro que a gente olhou pra trás do palco, ele tava assistindo o show, tava todo mundo, menos o vocal, né, mas tava todo mundo da banda ali, vendo a gente tocar, assim, foi um, o Choron representou muito nesse show também, a banda inteira, a gente tava muito, sabe aquela coisa do começo, assim, que a gente tava, assim, trincado, né, a gente tava, meu, era tudo ou nada, a todo momento, assim, então a gente saia de casa, a gente falava, é agora, a gente vai, meu, a gente vai ganhar, né, cara, era desse jeito, foi muito emocionante, a gente se emociona muito de falar da banda, porque eu e o Marco, a gente dedicou a vida a esse grupo, sabe, as nossas composições, as coisas que a gente fez, sabe, é muita emoção, a gente, a gente fala dessa banda com muito respeito, sabe, a gente fala do Chorão, do Champignon, eram nossos amigos, sabe, assim, então, aí é a nossa história de vida também, né, não dá pra separar, né, foi um momento muito especial pra ver, aquilo que eu tava falando, foi um momento de transformação, na vida de todos nós, né, cara, que a gente tava, de repente, uma banda totalmente sem condição de nada, com muita dificuldade, de repente, as coisas começaram a andar, começaram a prosperar, o disco começou a vender, a gente, caramba, tá quase chegando o disco de ouro, então, foi um momento mágico ali, né, e esses shows, a gente guarda, os primeiros sempre ficam na memória, né, teve um outro engraçado, que a gente abriu pro, a gente tocou junto com No Doubt, que é aquela banda da Glenn Steffan e tal, e eu lembro que nesse show, a luz tava absurda, parecia um disco voador, assim, de tão perfeita, sabe, a luz do show, e a gente não tinha uma iluminação desse naipe, né, então a gente tocou, lembra que a gente se olhava, falava, eu, tá demais hoje e tal, não sei o que, quando acabou o show, que a gente entrou no backstage, a gente viu que os gringos estavam quebrando o maior pau, assim, com a nossa equipe, né, cara, porque na verdade, o nosso técnico de luz, ele viu a mesa do gringo ali, acho que sem trava, a mesa de luz, cara, e saiu usando a luz do No Doubt, ele falou, pô, não tem nenhum aviso, não tem trava, então, no show seguinte, que nós tocamos no Rio de Janeiro, nós tocamos com uma lâmpada da Philips, de 100 watts, é, porque na verdade, o No Doubt era da Virgin, né, tinha essa parada, então, era, a gravadora é uma gravadora gringa, então, a gente tinha, a gente teve esse lance, aí, pô, como era uma banda no Brasil, e os caras estavam vindo dos Estados Unidos, tal, a gravadora meio que pôs a gente na responsa ali, pra fazer isso, mas foi isso que o Marco falou, o primeiro show foi legal, o segundo show tinha uma lâmpada, assim, uma lanterna de celular, na cara, mas assim, foi no antigo ATL, foi um negócio assim, no Rio de Janeiro, a banda, pô, a galera sempre, pô, sempre respeitou muito a gente, sabe, assim, foi assim, quando a gente começou a fazer rádio, as nossas primeiras viagens pra fazer rádio, que a gente foi pro Sul, que a gente foi pra Rio de Janeiro, a gente fez os programas de televisão, eu lembro de uma, eu lembro desse lance do pagode, que o Marco fala, mas eu lembro que assim, que a gente, em 97, a gente meio que pega o pagode meio que tá, né, eles estão, ascensão total, e ali eles estão, né, porque é um ciclo natural das coisas, assim, né, talvez, né, agora parece que tudo meio que volta, mas eu lembro do Catinguelê, que os caras tinham cinco Mustangs amarelos, então a gente, né, a gente via assim, parado no programa de televisão, pô, o Catinguelê tá aí, os caras tem cinco, os caras, cada um tinha um Mustang amarelo, então era muito legal, a gente falou, pô, os caras tudo de Mustangs, os caras tão menos, os caras, os caras, os caras pá, né, porque a gente só veio até Carrão depois, né, que a gente comprou os caras legais, assim, mas, a gente tem essa lembrança, a gente fez uns programas de televisão bem, assim, bem chulezão mesmo, também, sabe, assim, que a gente, é coisa assim, de começo, que a gente, é depois a gente começou também a falar, pô, recusar, mas mesmo, mesmo porque a gente, de uma certa maneira, também a gente entra na Globo, a gente começa a fazer o lance da Xuxa, a gente começa a fazer umas coisas, o Serginho Grosman, que sempre foi um cara, é verdade, desde o do Programa Livre, enfim, ele, né, cara, ele sempre foi um cara que teve muito respeito, deu a maior moral, é, ele sempre deu muita moral pra gente, né, eu acho que o cara da televisão, assim, que realmente mais, representa a gente, né, de uma certa maneira. Essa fase era engraçada, cara, eu lembro do Champignon, ele era menor de idade, né, o Champignon era o nosso caçula, o mascote, era tipo o irmão mais novo, protegido, né, então quando a gente assinou com a gravadora, ele era menor, ele, bom, quando ele entrou no Charlie Brown, quando a gente começou a tocar, ele tinha 12 anos, para pra pensar, moleque com 12 anos, tocando baixo que nem gente grande, como é que foi a chegada dele lá, na banda, que ele contou no documentário, alguma coisa assim? eu ia pegar ele, às vezes, de carro com chorão, assim, pra gente ensaiar, né, domingo, assim, e tal, aí descia a mãe dele, assim, com ele de mão dada, né, no molecote, pra mãe ver se ele tava entrando no carro, mesmo pra ensaiar, né, dois putas malucos no carro, né, imagina, corajosa, né, mas você vê, e aí, Dona Maria, saudosa Dona Maria, e aí, quando a gente assinou com a gravadora, a gente começou a ganhar uma graninha, tal, o champignon, ele era menor de idade, então ele viajava com a autorização dos pais, pra pegar voo, né, com a gente, viajar e tal, aí eu lembro que ele comprou um carro, até ele não tinha nem 18 anos, ele já tinha um carro, ele comprou uma picape lá, um carro classe A e tal, e ele não, ele falou, pô, tô louco pra dirigir, mas não posso, né, claro que ele dava, na época dava pra fazer, isso, ele dava um rolezinho em Santos, que era mais tranquilo e tal, mas era engraçado tudo isso, né, você ter um cara, assim, super novo e tal, era um barato, a gente se divertia pra caramba. Demais. Era demais, foi muito legal, são muitas lembranças boas, assim, que a gente tem, eu lembro, o Marco falou depois, eu lembro que, eu e o champignon, a gente ficou nos roleis aqui em São Paulo, tal, e isso aqui, a gente pirou em umas caminhonetes, né, cara, então, assim, aí o Chorão falava, meu Deus do céu, vocês são ridículos, tá ligado, mas era uma coisa assim, eu comprei uma, ele comprou uma picape, cabine estendida branca, e eu comprei uma picape metálica, com umas faixas cinza, então, assim, só dava aí o champignon em Santos, assim, sabe, e eu lembro que foi uma época muito legal, porque nessa transição, do primeiro pro segundo disco, ele, o champ comprou uma casa, no Canal 4, ele, e, eu saí de um relacionamento, que eu tinha, que eu tava morando em São Paulo, eu vim pra Santos, eu tava vendo a AP que eu ia comprar, o que que eu ia fazer, e o champignon, eu moro quatro meses na casa dele, e ali no meu aniversário, no dia 8 de fevereiro, que eu, eu, eu comprei um carro, eu fui pra São Paulo, comprar um carro com o meu pai, né, quando eu volto, ele fez uma festa surpresa pra mim, chamou todo mundo, fez uma festa surpresa pra mim, então, o champignon era um cara muito, muito legal, assim, era um cara que era muito do bem, sabe, era uma pessoa, que ele tinha esse lance da amizade, de cuidar das pessoas, ele, ele tinha um comprometimento com a amizade, muito forte, assim, eu sinto muita saudade dele, e eu, eu tenho essa, essa lembrança, realmente de, dessa festa que ele fez pra mim, pô, tinha, acho que, pô, sei lá, acho que eu tinha 24 anos, era aquela época que você tinha um Mitsubishi, então, tipo, 24 anos eu tinha, e ele era, acho que, dois anos, não, ele era quatro anos mais novo que eu, né, acho que era isso, bom, enfim, mas eu, eu tenho essa lembrança dele ter feito essa festa, ele ter dado o jeito dele lá, e fez, quando eu chego, quando eu chego lá na, na casa dele lá, porque eu, nem sei, todo mundo, é, feliz aniversário, pô, não sei o que, eu falei, pô, que legal, eu não esperava, foi muito legal, essa época que eu morei com ele, e a gente, pô, fazia umas baladas muito loucas, aí o Champs, e a gente era jovem pra caramba, e o Marcão até fez umas baladas com a gente, né, Marcão? Ah, o Marcão fez umas baladas com a gente. A gente já trabalhava na balada, né, entre aspas, o show já era, já era. Qual foi a primeira participação que vocês fizeram, um feat, assim, qual foi o primeiro feat que a banda fez? Rapaz... Olha, eu acho que a gente fez, se eu não me engano, primeiro foi uma participação no disco do PMC, talvez tenha sido... Não foi o PMC que participou com a gente? ele participou, mas depois a gente participou, não sei, o PMC, assim, um rapper, com o DJ Deco, uma dupla, os caras muito feras, assim, tal, que o Rick até que apresentou pra gente, e o PMC participou de uma música do primeiro disco, chamada Lombra, do Transpiração Continua Prolongada, e o DJ Deco também, o cara quebra tudo no scratch, tal, fez os scratch de Confisco também, de várias músicas do disco 2, e a gente participou de uma música que chamava Vai Pirar. Eu lembro, gravei a guitarra, eu lembro que eu fiz ali uma guitarra, tal, o Champion gravou o baixo também, o Chorão, eles gravaram até um clipe, essa é a primeira que eu lembro, deve ter sido essa a primeira. Esteve Negra Li, né? A Negra Li participou, exatamente, não é sério. A Negra Li já mais no segundo disco, É, no terceiro CD. Ela é mais pra frente, né? Mais pra frente, por causa da ligação do Chorão com o RZO, com toda a galera do Sabotage, né? O estúdio, o terceiro disco foi foda, porque assim, era mó galera, era muita gente, era muito, foi muito legal, porque o Chorão sempre quis ter essa união com a galera, o Sabotage era um cara muito legal, eu tive a oportunidade de conversar com ele bastante, quando ele tava no estúdio lá, ele falou, Tiago, vocês são demais, vocês tem que ver que não sei o que, ele sempre dava uma palavra muito legal. E essa gravação, quando a gente grava isso aí, e a Negra Li, ela tocava na banda, e pintou esse lance do final da música, e ela faz aquilo incrivelmente bem, e ela escreveu ali, e de repente... E ela nunca tinha escrito, cara. É, porque o RZO e o The Men's Crime estavam participando do CD, Então no finalzinho da gravação, que o Sandrão, porque era namorado dela, e ele levou ela no estúdio, ah, pô, ela tá afim de participar, e tal, qual que vai ser a faixa, e tudo foi decidido ali, meio de última hora, na verdade. Ela contou que não era essa a faixa pra ela participar, era outra faixa, só que ela não tava de jeito nenhum conseguindo escrever aqui em cima, ela falou que tocava as guias e tal, aí trocou pra essa, e aí, ela escutou assim, o instrumental, escutou a parte do show, começou a escrever naturalmente, e aí ela chegou no dia, lá no estúdio e falou, olha, eu fiz uma parte que não era pra que vocês estavam esperando, é pra essa aqui, e aí ela falou que a música já tava fechada, e aí falaram, não, tá fechada, é que no final, naquele final, na verdade, não tinha nada naquele final, tinha um instrumental e tal, mas quando ela bota aquilo assim, a gente fica no estúdio, meio todo mundo olhando, meu, tá do caralho, tá do caralho, abre de novo, não, abre tudo de novo, meu, a gente vai fazer, o Chorão pirou, falou, meu, e assim, ela é muito grata, assim, por isso tudo, ela foi a virada demais, a gente se sente lisonjeado, porque ela é um grande talento, ela canta demais, ela é uma diva hoje em dia, ela veio aqui, né, maravilha, a gente é muito fã dela, a gente, pô, ama ela, tá ligado, muito legal, e marcou, né, porque ali foi a união, realmente, do rap, eu acho que dessa união dos caras, todo ali, acabou sendo que a união com ela, foi uma das uniões mais importantes ali, pra gente, pra ela também, e pra ela também, foi muito bacana, ela falou com muito carinho disso, aqui. Ah, que legal, pô. Você acaba saindo da banda em 2007? Não, eu saí em 2005. Ah, em 2005, o que que rolou? Ah, a gente tava, a gente vinha, na verdade, num, a gente tinha, bom, foi assim, a gente gravou seis discos em seis anos, foram seis anos gravando um disco por ano, foi um processo muito intenso, assim, muito bom também, né, porque a gente gravou depois do, desse disco, até do que a gente tava falando, não é sério, né, a gente gravou o 100% do Charlie Brown, a gente gravou depois o Bocas Ordinárias, nós ganhamos vários prêmios, entendeu, inclusive, banda da audiência NMTV, com o Rubão, né, o Dono do Mundo, que é uma faixa desse disco que a Negra ali participou, aquilo, colocou a banda numa, num outro patamar, assim, eu acho que foi um grande divisor de águas, de águas, o Charlie Brown já vinha bem, mas depois desse prêmio, eu lembro que o ônibus já, não entrava na rua do hotel, tipo, tinha tanta gente ali esperando a gente descer, né, e aí a gente ganhou de novo esse prêmio com o Papo Reto, né, do Bocas Ordinárias também, e melhor clipe de rock, então, foi um processo muito intenso, né, meu, porque, meu, a gente tocava todo final de semana, dois, três shows, vai mais ou menos, então a gente fazia um, era a banda que mais tocava de rock do Charlie Brown, tipo, 130, 140 shows por ano, e ao mesmo tempo gravando disso, aí quase ninguém faz, você grava seis discos em seis anos, é, e acabou, sem parar um por um ano, é, exatamente, então acabou rolando um desgaste, eu acho que natural até, isso acontece muito, com muitas bandas, né, só um segundo, tá tendo uma movimentação do café, você quer um café também? Ah, eu quero um café, então, pronto, é que a gente tá falando com os grandes segredos, eu também não sabia o que que era, pronto, é só o café, tá, a gente pode falar abertamente, eu não sabia que era o café, eu quero um chocolate quente, então, café puro mesmo? puro, eu também quero um cafezinho, legal, então são três cafés, Dani, por favor, cafézinho pra dar um, pronto, podemos voltar, desculpa, não, tá tranquilo, então, foram seis álbuns, seis anos, seis álbuns, seis anos, é maravilhoso, assim, pô, vários prêmios, várias coisas legais, fizemos o turnê mundial, tocamos na Europa, Japão, Estados Unidos, tocando, pô, Tóquio, cinco mil pagantes, sold out em Tóquio, meu, então, caramba, primeiro show que a gente fez na Europa, em Portugal, a gente foi tocar pra 40 mil pessoas, num festival, que é um dos maiores festivais lá do Algarve, que a gente tocou junto com a Alanis Morissette também, o Peter, o cara, o vocal do Bauhaus, várias coisas, é um show que eu ainda quero ir na vida, e foi muito louco, não, foi demais, a gente tocou duas vezes com ela também, ela tocou também no Rock in Rio Lisboa, que foi o último show da nossa turnê mundial, em 2004, e eu lembro que até em Portugal é engraçado, a gente foi tocar lá, a gente chegou meio desacreditado, assim, ah, mas será que vai ter fã, meu, pô, caramba, não tinha internet que nem hoje, né, aí a Emai, né, levou a gente num lugar e falou, o show vai ser aqui, aí parou a van, assim, no meio da estrada do nada, eu nunca tinha visto aqui, mas deixa eu ver se é, vai ter gente à noite, não, vai ter, só vai ter umas 50 mil pessoas, aí eu lembro que o carinha da gravadora me levou numa colina, assim, eu olhei, eu tinha um acampamento com umas 40 mil pessoas, o negócio, falei, caramba, ele parou pra vocês verem as pessoas, tocou orixas também, e ali, a gente fez uma tarde de autógrafos que foi surreal, porque a gente não imaginava que tinha tanto fã em Portugal, por exemplo, na época que não tinha internet, então a galera pedindo pra assinar, ceder, foi maravilhoso, né, então, mas no final dessa história toda, aí teve o acústico Charlie Brown, o tamanho da atividade, rolou um desgaste, assim, tava tendo, a gente tava tendo um desgaste ali, sabe, de cansaço também, um pouco, de desentendimento, entendeu, que era na relação do grupo, né, teve algumas brigas e tudo mais, né, meu, que sempre rolou isso aí, né, você pegar o Charlie Brown, acho que é uma, porra, é uma banda que teve, aconteceu também, muitas essas coisas, né, meu, e chegou um momento que a gente falou, cara, o clima não tá legal, entendeu, sabe, e aí, aconteceram coisas também paralelas, envolvendo, porra, o trabalho da banda, coisas que eram feitas sem o nosso conhecimento, entendeu, então juntou uma coisa com a outra, tipo esse desgaste físico, mental, de todo o processo que já desgasta mesmo, quem tá na estrada sabe disso, juntou com essa questão também, às vezes, de empresário, de gravadora, com negociações sendo feitas sem a gente saber, entendeu, quer dizer, óbvio que deu uma baita de uma confusão, e aí a coisa piorou, entendeu, a gente falou, pô, então vamos dar um tempo, vamos acabar saindo da banda, sabe, e resolvemos sair, eu acho que foi o certo a se fazer naquele momento, entendeu, porque a música pra mim é sentimento também, eu acho que é você, tem um lado que você tem que tá bem também, não é uma coisa assim, simplesmente só o business, entendeu, eu nunca consegui enxergar a música só pelo business, acho que o business faz parte, entendeu, mas assim, não é só isso, entendeu, e não é a questão também do dinheiro, entendeu, porque se você parar pra pensar friamente, só focar no dinheiro, ninguém ia sair da banda, porque você falou, pô, a banda tá fazendo turnê mundial, tá vendendo a rodo, você tá vendendo disco, você vai sair da banda pra quê, né, meu, pra montar uma padaria, não, entendeu, então, assim, o nosso desentendimento, foi por uma questão de desgaste mesmo, de relacionamento, de coisas que eram feitas, a gente não sabia, então isso aí realmente foi legal, e acabamos saindo da banda. você saiu também, eu vou te explicar, né, porque assim, eu saio em 2001, depois eu volto em 2005, né, então, eu, eu não tenho, assim, por que não falar, eu tive uma briga com o Chorão, que não tem nada a ver com dinheiro, que não tem nada a ver, foi uma briga pessoal que eu tive com ele, que a gente brigou realmente, a gente chegou num ponto que, ali, eu não queria estar mais no grupo, naquele momento, o Chorão até foi me pedir pra voltar, o Marcão sabe disso, eu não quis voltar, eu não quis voltar, porque eu tava muito magoado, assim, a gente passou num ponto, onde a gente não tinha que ter passado, então, dali, eu, sabe, fiquei triste com aquela situação, acho que os amigos brigam, depois, ele me pediu desculpa, depois a coisa foi, né, depois eu fui, foi se acertando, a gente, meu, sabe, assim, a gente acaba brigando, tal, mas naquele momento, foi uma briga forte, entendeu, que não vem ao caso aqui, são coisas pessoais, nossas, assim, mas a gente acabou, não tem a ver com grana, e, mas, é, eu me desligo do grupo ali, e, eu vou fazer o acústico do Ira, né, outro acústico que eu fiz também foi o acústico do Ira, fico ali na estrada com os caras, três anos ali, dois anos com os caras, e ali, quando o Marco, se desliga do grupo, junto com o Champ, com o Pelado, ele me chama, ele vai no meu estúdio, né, e naquela época, ele tava, né, assim, tenso com essa situação toda, da saída dos caras e tal, e foi uma situação difícil, mas eu, eu tive muito carinho pelo negócio, porque assim, de, pô, de falar, não, vou, chega aí, velho, vem aqui no meu estúdio, a gente vai dar um jeito na parada, a gente vai, a gente vai fazer umas músicas, a gente vai, então, eu tava tocando com o Pinguim, eu tinha uma banda com o Pinguim, que hoje toca com o Marco, e aí, foi muito louco, porque a gente tocava, a gente tocava com o Ícaro, né, só que o Ícaro, era um cara muito jovem, o Chorão gostou muito do Ícaro, mas o Ícaro, ele tinha que entrar no lugar do Champignon, né, então, era uma coisa assim, e ali, na verdade, a gente já conhecia o trabalho do Heitor, porque o Heitor, o Heitor Gomes, é filho do Chico Gomes, era um cara que sempre foi muito nosso amigo, foi um cara que, né, nessa época da sala de ensaio, um cara que tinha a sala de ensaio também, lá, eu sempre fui muito amigo do Chico, e eu falei, tem um moleque, num lugar do Champignon, tem um único moleque que pode representar essa parada, e eu falei, eu falei com o Chorão, eu falei, ó cara, tem, eu sei que você gosta do Ícaro, mas a gente precisa, né, eu, 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 na verdade, a minha missão, no momento, ali, era que a banha não acabasse, então, eu queria isso, então, a gente, graças a Deus, até o Marco falou, pô, muito legal que você, que você continuou a banda, você gravou discos excelentes e tal, então, ali, a gente põe, lutar pelo que é meu, na trilha da malhação, a gente põe, ela vai voltar que ganhou o prêmio, difícil o prêmio, que a gente não ganhou ali, e, e assim, tudo, pontos indestrutíveis, que a gente vem fazendo, e tal, a gente, foi uma, ali, foi um hit atrás do outro, e ali, é, eu começo a entrar, numa relação muito intensa, com o Chorão, de, de amizade, e, 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 de coisas externas, que aconteciam, e, que a gente tinha que estar, mas assim, Chorão, padrinho da minha filha, Chorão, assim, Chorão me ligava, três horas da manhã, eu fiz uma música, eu fiz uma letra, então, assim, eu sempre com a porta aberta ali, pro cara, né, pro cara vir em casa, e tal, o Charlie Brown era meio que isso, quando você tocava na banda, era meio o 24 hours, tá ligado, a gente ficava ali, né, então a minha missão, mais que uma banda, era uma missão, a minha, a minha missão ali, era realmente que eu queria, que a banda não acabasse, eu queria que a banda continuasse, e ali vai vindo um outro lado do Chorão, né, vai vindo um lado do Chorão, que ele, até ele vai, ele começa a fazer, ela vai voltar, que começa a ter uma temática diferente, falar da mulher, que ele faz pra mulher dele, e aí, né, ele começa, né, falar com alguns papos, assim, mais sérios, se caminham pra outra direção, que a banda, eu acho linda demais, a letra dela vai vir, eu também, obrigado, então, assim, legal esse rumo, que a banda tomou, foi bem difícil, ter feito aquilo, com ele, porque a gente tava, não tinha mais ninguém, o Marco não tava, o Champ não tava, e o Renato também não tava mais, então, foi um negócio bem difícil, mas a gente tava junto, quem que tava administrando a banda? Quem tava administrando a banda, era o Chorão, era o Chorão, era o Chorão, Isso foi pressionando ele? É, com certeza, eu acho que isso foi um peso, de uma certa forma, mas, assim, administrando de uma certa forma também, porque ele tinha um parceiro bem bom, que era eu, né, que tava ali com ele, assim, representando, fazendo as músicas, entendeu, e ao mesmo tempo, dando um background, pra ele poder, né, continuar o sonho dele, então, assim, eu pus o Batera, que tocou no negócio, eu pus o baixista, depois o Baterista saiu, eu fui atrás de outro Baterista, que era o Bruno, entendeu, o Baterista, o Pinguim André, ele teve os problemas dele lá, se desligou da banda, e a gente pôs um outro cara, que era o Bruno Graveto, que, na verdade, ele tava, o Bruno Graveto tava lesionado, ele tava com uma tendinite no braço, muito forte, então, a gente teve que ficar até um tempo parado, por causa dele, mas a gente gostou tanto do moleque, que a gente falou, meu, a gente vai parar um tempo, a gente fica aí uns meses parado, o Chorão queria tocar com ele, e eu também queria tocar com ele, que o moleque é muito legal e toca muito, então, acho que essa missão, assim, na verdade, que a gente pegou, foi tudo por um bem só, que era manter o Charlie Brown, né, porque, né, o Chorão nunca fez carreira solo, ele sempre, assim, ele sempre teve como base também o Suicidal, que é uma banda que tinha os dois guitarristas, que tinha essa base, ele sempre quis, ele sempre foi atrás dos melhores músicos de Santos, ele sempre foi, sabe, assim, tô falando que a gente era os melhores músicos de Santos, mas a gente era uma galera que tocava bem, a gente era uma galera que ali naquele, naquela cena de Santos, a gente se destacava, sabe, então, depois de toda essa transição, aí no momento que a gente faz, eu e ele, que a gente faz, só os loucos sabem, e ali aquilo meio que muda tudo, porque, de novo, né, porque a gente, a gente vai fazer programa de televisão só eu e ele, eu e o Chorão, tipo, e a banda não tá, e ali a gente começa a esboçar uma vontade, Marco começa a dar uma esboçada de uma vontade de querer voltar, Desculpa te cortar, mas é que eu tenho uma curiosidade, quem que cria a introdução do Só os Loucos Sabem? Obrigado. Eu tenho muito orgulho dessa música, realmente, eu amo essa música, é uma música que, assim, é uma música que é maravilhosa, é uma música que eu tenho muito orgulho, e essa música foi meio que uma ponte pro Marco e pro Champignon voltarem, porque dali daquele momento, desculpa, dali daquele momento que a gente se vê num programa de televisão tocando sozinho, e que a gente fala, a gente não tem mais pra onde ir, agora o que a gente vai fazer, a gente vai montar, tipo, vai ser eu e você no negócio, aí ele fala também, ó, porque o campeão também vai, ele vem procurar a gente, e aí o Marco também, é, quer voltar, né, quer voltar. Eu não lancei muito louco, aliás, sobre essa parada da minha volta, que eu tava no Rio de Janeiro, meu filho tinha acabado de nascer, o Gabriel tinha um ano, mais ou menos, eu tava na porta do meu prédio e tal, e tocou o meu celular, era o Caniço, do Raimundos. Aí o Caniço, caramba, né, fazia um tempo até, porque eu tive um projeto até com o Caniço, né, quando eu tava fora do Charlie Brown, chamado Rock Fellas, que era eu, o Caniço, o Jean Dolabella, que era baterista do Sepultura, e o Paul Diano, que era o vocal, o primeiro vocal do Ariel Mayden. Caraca! A gente fazia umas, 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 umas versões de punk rock e tal, de heavy metal e tal, aí o Caniço me ligou, cara, Caniço, que legal, aí eu atendi, o Caniço, ele falou de cara, você falou, meu, tu tá afim de voltar pro Charlie Brown? Caraca, bicho, eu tomei até um susto, assim, porque eu não falava um tempo assim, exatamente, o Gabriel no meu colo, assim. Ele tá aqui, inclusive. agora já tá grandão, já tá. Agora, né? É, aí o caramba, bicho, foi um, cara, como assim? Mas como, né? Não, porque é o seguinte, eu encontrei com o Chorão ontem, que a gente tocou, no Raimundo, com o Charlie Brown, eu falei pra ele, que você tem que voltar pra banda, que não sei o que, que você tá afim de voltar pra banda? Eu falei, porra, Caniço, cara, lógico, caraca, o Charlie Brown pra mim é parte da minha vida, né, cara, tem uma memória afetiva muito grande com a banda, e mesmo, independente do que aconteceu, fica um carinho, fica aquela, fica com uma ligação na cara. E aí... e como tudo também na vida, depois que a gente se distancia do, né, teve a briga, quando você se distancia da pessoa, naturalmente, os ânimos, né, vão apaziguando, vai passando, a mágoa vai passando, então, é natural, não é? É, exatamente, isso é uma coisa que, justamente, quando você vê de longe as coisas, entendeu, você, tudo o tempo, acho que o tempo é o senhor da razão, entendeu, o tempo faz você refletir mais, faz às vezes você pensar, pô, não que não tenha acontecido, não vamos invalidar o que aconteceu, não é isso, né, mas assim, traz, acho que o mais legal é que as coisas boas acabam prevalecendo, independente do que foi ruim. É que às vezes as pessoas colocam como se a briga do artista fosse mais pesada, mas são pessoas também. Claro. Então, assim, da mesma maneira como você e teu amigo, brigaram e passou três anos e voltaram a se falar, cara, é normal, depois as pessoas se perdoam e conversam, então, é porque às vezes fica esse peso de você, ah, ontem não tava querendo, agora quis, sim, caramba, mas são seres humanos ali, conversaram, quase briga de irmão, isso aí. Muito bom, porque é uma coisa que, assim, parece que o artista brigou, nunca mais ele pode voltar a se falar. Parece que ele tá, né, cedendo alguma coisa, mas são pessoas ali, né, existe um ser humano atrás do artista, então, é, passou o tempo, totalmente, no peso pra você ali, a saudade falou mais alto, e de repente, né, exato, porque eu experimentei outras coisas também fora da banda, foi um momento muito legal, assim, eu pude ficar com a minha família, que eu nunca tinha tempo, né, porque o Tia Librão não parava, a gente não conseguia fazer quase nada, então, eu fiquei um tempo com a família, vi meu filho nascer, foi muito bacana, tive esses projetos, que nem eu falei do Rock Farras, foi legal também, tive uma outra banda, chamada TH6, foi legal também, a gente gravou um disco bacana, e aí, você teve um alívio, né, exatamente, foi uma oxigenada boa, assim, acho que me fez bem, e aí, o canisso, né, canisso acelerado, né, canisso é demais, é canissão, pô, caniceira, e aí, ele falou, não, liga pro cara agora, não sei o que, tal, tal, eu falei, puta, mas eu nem sei se eu tenho telefone, porque assim, o Chorão, ele não tinha nem celular, né, o Chorão não gostava de celular, eu não lembro se eu tinha telefone na casa dele na época, eu não lembro, não, vou te passar o telefone, você liga pro cara, aí no final ele não passou, ele falou, não, vai, eu não tenho, aí quando eu cheguei em Santos, que eu tava no Rio, né, eu passei no prédio do Chorão, falei, pô, meu, vou falar com ele, né, e aí, ele não tava, o cara, ele não tá, aí eu deixei um bilhete assim pra ele, falei, e aí, Chorão, beleza, pô, tô na boa, eita, tá tranquilo, pô, vamos trocar uma ideia, não sei o que, tal, falei, deixei um bilhete pra ele, deixei na portaria do prédio dele, né, eu falei, pô, vamos tentar falar com ele, né, o Canice falou, cara, pô, legal, tá vendo isso que eu tô falando, é uma coisa tão simples, né, tipo, você passou na casa do cara, e deixou um bilhete, às vezes é mais simples que a gente imagina, né, exato, porque parece que, nossa, a gente cria uma coisa, o assessor dele ligou pro assessor do outro, é por isso que eu tô falando, às vezes as pessoas, é, potencializam a briga do artista, às vezes não, são só dois caras que um passou na casa do outro e falou, e aí, cara, me chama aí que tá de boa, e eu acho que assim, a gente tem, boa, liberdade de poder mudar também, porque não, né, senão a vida é ser um negócio muito chato, né, só pode ir por ali, não, aí, eu não consegui falar com ele, né, deixei o bilhete, beleza, aí passou, acho que uma semana, não sei, um tempo assim, eu tava, eu tava em casa com o Gabriel de novo, não, por isso que eu falo, o moleque acho que me, me trouxe sorte também, eu tava com ele também no colo em casa, aí parou um carro na frente da minha casa, desceu um cara, puta, um cara fortão assim, aí o cara vem andando na minha direção, eu falei, caraca, que porra é essa, bicho, que vai acontecer, né, aí na verdade era o assessor do, 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 aí era o assessor, e aí ele falou, beleza, tudo bem, eu trabalho com o Chorão, vem cá, ele tá afim de conversar contigo aí, tu tem que mudar um pulo na pista de skate aí, mais tarde, aí, à noite, eu falei, pô, beleza, então, aí, caraca, bicho, aí eu fui lá, fazia um tempão que eu não conversava com ele, né, aí eu cheguei lá, ele tava andando de skate assim, ele, pô, Marcão, quase é que tu veio aí, pô, quero trocar uma ideia contigo, não sei o que, aí, pô, a gente começou a trocar ideia, trocar ideia, trocar ideia, trocar ideia, meu, a pista fechou, eu lembro que eu saí de lá, meu, ficou só eu e ele, a gente sentado no Ralph assim, cara, tudo escuro, bem choneiro, fiquei trocando ideia com ele até umas quatro e pouco da manhã assim, cara, aí a gente conversou de tudo, trocamos uma ideia, mas aí eu senti, exatamente o que o Thiago comentou, a nossa sintonia sempre foi muito boa assim, entendeu, então é aquela coisa, você conversa com uma pessoa que viveu as coisas que você viveu, que passou pelas coisas que você passou, entendeu, que sabe o preço das coisas ali, que você paga para conquistar as coisas e tal, então foi, eu senti que a gente tinha uma sintonia muito grande ali e tal, e foi o maior papo legal assim, pra caramba, entendeu, aí depois eu já passei na casa do Thiago, falei, é Thiago, tô de volta, não, mas assim, tudo isso, isso que o Marco fala, na verdade, eu e o Chorão já estava conversando, e ele falava que ele tinha essa vontade, assim, de, porque depois que eu te falei da Só Os Loucos Sabem, onde a gente, a gente vai fazer o caldeirão do Hulk, que era as dez mais tocadas do ano ali, a gente, e a gente vai fazer voz e violão, e a gente, aquilo bate, na verdade, na gente, e a gente começa nesse questionamento, pô, será que, entendeu, não tá na hora, de, pô, dos caras voltados, a gente, entendeu, porque, pô, cara, a gente sempre foi brother, tá ligado, sempre foi um bagulho assim, a gente começou essa banda junto, a gente não era porra nenhuma, a gente não tinha dinheiro pra porra nenhuma, entendeu, então, assim, é, a gente acompanhou o crescimento do Chorão, pra caramba, o Chorão acompanhou o nosso crescimento, a banda, a banda tem uma evolução, que você pega do primeiro pro segundo disco, quando, assim, a gente termina as seis músicas que a gente, que a gente fez crossover nas rádios, e aí todo mundo perguntou, agora, o que que vocês vão fazer, o que que vai ser, a gente vem com o Zóio de Lula, com o Rampa na praia, com o esquema, tal, não sei o que, aí, não deixa o Marte engolir, aí, te levar, aí, né, a banda, tipo, o programa da banda nunca foi música, né, então, assim, o problema da banda, talvez, tenha sido os integrantes, que acabaram brigando entre si, em algum momento, mas aquilo que você falou, que é muito importante, é, o nosso ego, não pode ser maior, que a nossa vontade de tocar no grupo, então, acho que quando a gente, realmente, a gente percebeu isso, de uma certa maneira, porque quando eu, assim, quando eu saio em 2001, eu saio, e eu tomei aquela atitude, porque eu quis, e porque era um negócio, que eu tinha que fazer, e o Chorão foi me pedir, seis meses depois, para voltar, eu não voltei, eu queria ter saído da banda, eu saio, quando eu volto em 2005, eu sei que eu tenho uma missão, eu tenho uma missão com os fãs, eu amo essa banda, eu quero, eu quero que essa banda não acabe, porque também, se eu não tivesse continuado com o Chorão, como é que o Marcão ia voltar em 2011? E ali, quando o Marco Antônio volta, a gente, pô, aí, é aquele déjà vu total, porque aí, né, tipo, legal, porque ele te botou uma vez na banda, e você colocou ele uma outra vez. Talvez isso, é isso mesmo. E esse respeito que foi legal, porque uma das coisas que o Chorão me falou, quando a gente estava se falando, a gente voltou a se falar, ele falou, cara, sabe que eu fico feliz, quero te agradecer, você nunca falou mal, bicho, entendeu? Eu nunca vi você falar mal de mim, numa entrevista, sequer, e várias vezes eu fui para o repórter, dar aquela cutucada, falar assim, mas e aí, você acha que tinha que continuar? A banda falou, tem que continuar, acho que tem que continuar, né, eu acho que, pô, tem direito de continuar, então, eu achei legal, eu vi que ele teve uma gratidão ali também, e eu também, pô, cara, foi uma coisa recíproca, entendeu? E o respeito é muito importante, né, cara, acho que é uma coisa que você, independente, né, se você brigou ou não, cara, eu acho que é importante a gente tentar, né, ter um respeito ali, profissional, um pelo outro, a gente sempre teve isso aí, entendeu? Então, eu sempre senti que o Choron, ele tinha uma consideração muito grande por isso, pela minha postura, entendeu? Nunca, nunca, ele sempre falou disso, né? É, eu nunca, sabe, falei nada, de ficar falando mal, de falar, mesmo, às vezes, puto da vida, podia estar, mas eu falei, meu, vou ficar na minha, entendeu? E ele respeitou isso. Não, eu ia dizer que assim, a gente, como a gente comentou lá embaixo, não dá pra ignorar o elefante na sala, Vamos embora. Então, a gente tem aí, é, um assunto pra conversar. Mas que bom que a gente conversou até agora de outras coisas, né? É isso, tinha bastante coisa, né? Não, e a gente teria... Eu também não queria que fosse só isso que a gente vai falar agora, sabe? Tem tanta coisa legal pra falar. A gente teria muito mais história pra contar e muito mais papo pra bater. E a gente, com certeza, pode fazer isso uma outra vez pra contar mais histórias. Mas a gente precisa, é, ter esse espaço pra falar desse assunto, porque é justo que seja assim, né? Certo. E eu não quero também, tipo, a gente ficar aqui, ah, meu Deus, o horário e tal, então, como a gente precisa entregar o estúdio, né? Então, a gente... Vocês comandam. A gente quer... Vocês também têm um evento pra tocar. Exato. Então, tá todo mundo na mesma página, mas eu queria, então, que vocês tivessem aí esse tempo, pra falar. Eu sei que vocês têm algumas coisas que vocês até listaram aí mentalmente pra desabafar, pra falar, pra esclarecer. Então, assim, o espaço é de vocês. Comentem o que quiserem, a gente... É, só uma observação. Pra quem não sabe, a gente trouxe aqui o Alexandre, filho do Chorão, há alguns dias no Vênus. E aí, ele falou sobre a situação que tá, em que pé tá da banda, e contou algumas situações relacionadas com vocês. E aí, vocês... Comigo também, Com você, bastante. Comentou sobre você. E aí, vocês viram, né, mandaram pra vocês o episódio, e aí vocês postaram um vídeo, pedindo direito de resposta, né, e esclareceram algumas coisas por cima, mas o espaço é de vocês. Não, na verdade, a gente faz uma nota de esclarecimento, no sentido de que a gente tá se desligando do Alexandre, a gente bota um comunicado na internet. Prévia, isso antes. Antes, antes desse lance. A gente, na verdade, várias coisas aconteceram, sempre houve uma vontade de ficar tudo bem, da gente, enfim, sempre tive um respeito pelo Alexandre, nossa relação sempre foi distante, mas sempre foi uma relação cordial, né, então, sempre tive um respeito pelo moleque. Começo desse ano, ele vai na minha casa, entre várias vezes que ele foi na minha casa, porque ele queria que eu participasse do projeto, mas eu só vim escutar a Tia Lebrão Júnior em 2019, depois de 2013, eu só volto a escutar em 2019, porque eu não consegui escutar sem chorar, ou me sentir mal. Então, eu realmente, quando o Marco tava fazendo parte do projeto, o Marco foi me procurar, queria que eu fizesse parte, e eu, de uma certa forma, dava a entender pra ele que eu não queria fazer parte, o Marco sempre respeitou, mas, o que acontece, ele vai na minha casa por causa de um DVD que foi gravado em 2011, né, que a gente gravou com o Heitor e com o Graveto, e, na verdade, o Heitor sai da banda e o Champignon volta com o Marcão. Então, naquela época, com o Chorão Vivo e tal, não tinha sentido a gente lançar aquele trabalho. Aí, com tudo que aconteceu, passaram-se anos, vamos lançar o DVD do Palace e tal, enfim, vai na minha casa pra gente, enfim, ó, você tem que fazer parte do DVD, você tem que produzir o DVD, eu falo, não, beleza, vamos fazer o negócio, você tem que, pô, cara, eu quero que você faça parte do show, pô, Tiagão, vamos lá, então, não sei o que, eu falo, beleza, moleque, mas assim, pode falar? Que ele, porque ele fala assim, não, porque a sociedade, porque o cara exigiu uma sociedade, isso nunca aconteceu, ele foi na minha casa com o empresário, falando que assim, ó, cara, esse negócio vai ser uma sociedade, entre eu, você, o Marco e o empresário. Eu falei, beleza, né, então, tudo bem, vamos fazer o negócio. Nesse DVD, cara, que a gente fez, eu tive alguns problemas com ele, assim, o contrato que a gente assinou no DVD, realmente foi uma dificuldade, porque ele queria que eu cedesse tudo, né, ele queria que eu cedesse minhas músicas, ele queria que eu cedesse meus direitos, meus direitos autorais, meus direitos, todos os meus direitos, eu falava pra ele que eu não posso ceder, mas ele pegava e falava assim, não, mas eu tô cedendo também, mas lá na frente, no contrato, tava que ele tava licenciando, então eu falava, velho, você não tá cedendo, você tá licenciando, então, se Alexandre tá licenciando, o que o Thiago tem que ceder? Então, esses impasses, a gente começou a ter algum tipo de atrito nesse lance, quando, assim, aí voltando, rolou isso aí, como a gente não tava fazendo show, então a gente acabou não tendo problema, porque a gente também não tava fazendo nenhum evento, nem nada. Quando isso vai acontecendo, que a gente, eu e Marco, a gente sente uma falta de transparência em algumas coisas, sabe, por exemplo, as músicas que o Marco tem, músicas que eu tenho, então, negócios são fechados ali, onde, pô, cara, sabe, não é nada falado pra gente, assim, sabe, tipo, sei lá, músicas inéditas, participação minha e do Marco em DVD, e tal, não sei o que, a gente sente que, pô, cara, acho que tem que ser, pô, cara, não é uma parceria, a gente não tava fazendo, você não foi na minha casa e falou que o negócio ia ser transparente? Pô, não tá sendo legal isso, Xande, eu falei pra ele. E ali, a situação vai se tornando, de uma certa maneira, não dá mais, a gente fala, velho, assim, desse maneira, dessa maneira, não vai, essa maneira não vai. Então, ele sempre também se mostra, que ele fala, não, mas eu tentei ligar, eu tentei ligar, ele tentou, pode ter tentado ligar pra todo mundo, mas não me ligou. então, é complicado, porque assim, eu tenho respeito pelo moleque, porque ele é filho do chorão, mas ele também não é um moleque, o moleque tem 31 anos, então assim, a gente tem que botar na mesa, as coisas como estão acontecendo, quando eu e o Marco, a gente bota aquela nota, né, explicando, sem agressão, a gente não tá agredindo o moleque, falando, ó, não sei o quê, não, a gente tá falando ali, cara, que a gente tá se desligando por uma falta de transparência, por uma falta de, de, sei lá, de coerência nas coisas que ele tava fazendo ali, entendeu, então a gente em determinado momento não acredita que o Alexandre é capaz de fazer o que ele tinha que fazer, entendeu, que é uma sociedade com a gente, então assim, fica, fica uma questão, aí ele, ele, ele rebate essa nossa nota, e a gente, isso foi quando, desculpa, tem quanto tempo? Bicho, ah, deve ter um mês, foi no final de outubro, é, vale lembrar também que assim, na verdade, a coisa, que nem o Tiago falou, né, eu já tava até antes no projeto ali, desde que ele me convidou, todas as vezes que o Alexandre me convidou, eu sempre procurei ajudar, entendeu, por respeito também, a história da banda e tudo mais, ah, vamos fazer não sei o quê, vamos, vamos lá, o que você precisa, legal, vou te ajudar, e aí, a gente fez, praticamente pouquíssimas coisas, tiveram, nesses oito, nove anos, tiveram dois shows, assim, pontuais, que a gente fez, um foi aniversário da 89 até, que são nossos amigos, da Rádio Rock, né, que nós tocamos juntos, toquei com o Tiago, teve um outro também, que a gente fez em 2014, que tocamos juntos também, e tal, e agora surgiu essa ideia de, ah, vamos fazer uma turnê, não sei o quê, e aí nesse momento, eu senti também essa dificuldade, assim, de combinar com ele coisas verbalmente, e quando chega na hora do vamos ver, muda tudo, entendeu, e aí que aconteceu, surgiu uma ideia de fazer um contrato de marcas, que na verdade não tem nada a ver com o show, muito diretamente, era uma coisa para a gente fazer algum souvenir, uma coisa mais simples, até de vender uma camiseta, alguma coisa assim, eu, ele e o Tiago, ah, eles me ligaram, tal, vamos fazer, vamos, tudo bem, bacana, legal, e aí, ele acabou, cara, não cumprindo esse contrato, ele pegou ali, ele tinha uma cláusula lá, que a gente tinha que registrar uma marca juntos, nós três, no NPI, e ele pegou e foi sozinho na frente e registrou, já vinha desse histórico meio estranho, deixou a gente bem chateado, já vinha desse histórico estranho, de dificuldade de transparência, entendeu, por exemplo, teve um show que eu fiz no aniversário de São Paulo, foi o primeiro show que a gente fez, dessa turnê, um pouquinho, 2019, em janeiro, 25 de janeiro, foi um show, 40 mil pessoas ali, não vai dar em Gabau, aí eu falei, Xande, como é que é isso? Você está negociando com quem? Pô, não fala, entendeu, então você não fica sabendo, nada, aquela coisa meio estranha, e aí, na verdade, a gente entrou com um pedido para suspender esse contrato, para anular, a gente falou, cara, a gente não quer mais esse negócio com você de marca não está dando certo, porque você já não respeitou o negócio e tal, o que ele fez? Ele entrou com processos contra a gente, a gente não pediu dinheiro para ele, a gente não pediu um real para ele, a gente falou, a gente quer dinheiro, quer dano, não quer nada, a gente falou, a gente só quer anular esse processo, esse contrato que a gente tem com você, e ele já saiu processando a gente, pedindo dinheiro, inclusive, e o pior, o advogado dele colocou coisas ali no papel, que eu e o Tiago eram apenas prestadores de serviços para o pai dele, desde 1992, quer dizer, uma pessoa que não quer validar todo esse rolê que a gente deu, cara, de quase 30 anos, que a gente rachava tudo, a gente põe o amplificador no carro para tocar, fazia tudo, até processo a gente pagava junto, até processo que o Chorão tomou, que não tinha nada a ver com a gente, dele, tratava mal não sei quem, que cara ficou puto, e tal processou, até isso eu paguei, entendeu, várias coisas, era tudo rachado. Esse lance do Chorão ter comprado a parte de vocês, como é que foi? Isso aí, na verdade, foi o seguinte, isso aí eu até falei no vídeo lá que eu gravei, a gente, quando saiu da banda, a gente tinha um acerto de shows ali, que não tinha sido feito, entendeu, a gente tinha um valor para receber, nós não tínhamos recebido uma parte dos shows, entendeu, que a gente tinha feito nessas turnês gigantescas do Charlie Brown, então um acerto, a gente falou, meu, vamos acertar isso aqui, vamos, aí a condição que o Chorão colocou foi essa, ele falou, para acertar então com vocês, eu quero que vocês assinem uma autorização para me seguir tocando com a banda, eu falei, tudo bem, entendeu, se esse é o problema, está certo, segue com a banda, entendeu, e aí beleza, entendeu, então assim, e aí ele não comprou, que nem o Alexandre falou aqui, inclusive, ah, meu pai comprou os direitos autorais, mentira, ah, meu pai comprou os direitos artisticos, mentira, ah, comprou os direitos, mas mentira, entendeu, então na verdade esse documento que vocês têm assinado, é uma autorização para que a banda siga trabalhando com o nome? Siga trabalhando com o nome, entendeu, exatamente, e assim, eu não vendi meus direitos artísticos autorais, nem de imagem, como ele fala, entendeu, tanto é que teve até o comercial há pouco tempo no Bradesco, do Gabriel Medina, com uma trilha do, nossa, não deixou o Marte engolir, a gravadora manda, a banda tinha, se a gente não assinar não tem, não rola, vocês tiveram que autorizar, exatamente, tinha a empresa banda, tinha esse, CNPJ banda, contrato com a gravadora, vocês são sócios dessa empresa banda, sim, a gente assinava os contratos da gravadora, sempre, tá, não, eu estou perguntando para entender mesmo essa questão assim, depois a gente se desliga dessa empresa, é, assim, os contratos, para vocês entenderem, quem estiver ouvindo assim, os contratos do Charlie Brown, pô, é banda, não era uma carreira solo, a gente assinava junto, o conjunto, o Charlie Brown Jr., de um lado, a gravadora de outro, sim, e aí, questão de valor, de qualquer coisa que tinha ali, era um conjunto, e essa empresa fechou depois? Não, sim, lógico, isso aí não existe, entendeu, mas o que, o que eu digo assim, ela não continua existindo, não foi uma empresa que foi deixada, não é essa empresa que o Alexandre tem, não, 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 essa empresa fechou, essa que o Alexandre tem é outra, a empresa dele lá e tal, então, na verdade, é, o que que aconteceu, ele falou aqui, informações que não são verdadeiras, entendeu, graves, ao meu ponto de vista, porque ele fala que o pai dele assume uma dívida impagável para comprar os direitos da banda, que foi o que ele falou, saiu até no G1, entendeu, então eu falei, não, peraí, bicho, o cara está me acusando de uma coisa que não é verdadeira, né, porque o, o, a gente fez um acerto com o pai dele, mas ele não fez uma dívida impagável, na verdade, isso aí tem outra origem, que eu até expliquei no meu vídeo lá, entendeu, que é o que eu sei, entendeu, então é simples assim, é super, eu acho que assim, a gente tem que ter responsabilidade no que vai falar, entendeu, isso é uma coisa perigosa, e eu vejo que existe uma maldade, não é uma coisa assim, ah, mas é ingênuo, o cara não sabe, falou, por ingênuo, eu vejo que tem uma maldade do cara querer jogar pra cima da gente um abacaxi, que não é nosso, entendeu, e agora também tem outra coisa, né, a ideia não é seguir com o Charlie Brown, não é produzir novos trabalhos, é gravar discos com outro cara cantando no lugar do chão, não é isso, a gente quer fazer uma celebração, um tributo, uma celebração da banda que está completando 30 anos, que começou em 92, 2022, então são 30 anos de Charlie Brown, vários discos que a gente gravou, nós somos compositores e assinamos pela composição até hoje, recebemos por isso, ninguém vendeu a titularidade, entendeu, disso aí, que nem ele falou, entendeu, mas acho importante também falar, porque assim, ele fala várias coisas de mim ali, porque ele foi, né, ele fala que eu tranquei ele no banheiro, e tal, isso aqui, isso aí, pô, cara, na boa, né, entendeu, não, aconteceu, não, assim, a gente conversou no banheiro, mas eu entranquei o moleque, porque assim, o que acontece, nesse show, Charlie Brown ia tocar no final, e antes do Charlie Brown ia tocar o Raimundos, antes do Raimundos ia tocar o Bula, e antes do Bula ia tocar a minha banda O Legado, e o Alexandre, ele não queria que ninguém que tocasse antes, tocasse nenhuma música do Charlie Brown, eu falei, ah, velho, você tá de brincadeira, como assim, eu não vou tocar, não, mas você não pode tocar, e o cara começou a ter vários xiliques, eu falei, meu, eu vou tocar, e foi isso que aconteceu, eu não encostei a mão nele, não fiz nada, sempre tive uma relação de respeito, agora, se ele tem medo, ou se ele tá, não sei o que, eu sou Charlie Brown, foi aquilo que eu falo pra ele, eu sou Charlie Brown mesmo, e eu tenho, pô, tenho propriedade pra chegar e pra tocar uma música, aí ele fala também que, ah, porque, eu fiz tudo o que eles pediram, e tal, não sei o que, isso também é uma grande mentira, porque, e ele fala também que, que eu tô querendo direitos a mais, entendeu, ele falou que isso vai me fuder, ele falou isso aqui, isso vai me fuder, isso aí não é a verdade, eu não tô querendo direito nenhum a mais, existem direitos meus de 2005 a 2011, que estão errados, e que precisam ser arrumados, entendeu, então, isso aí eu falei com o Chorão, o Chorão falou que ia arrumar, só que o Chorão faleceu, e depois eu converso com o Alexandre, e o Alexandre, ele vai meio que empurrando, entendeu, ele vai deixando o negócio, eu falei, Alexandre, você tem que arrumar, você tem que, pô, tal, só que não acontece, entendeu, essa é a minha vida, são os meus direitos, entendeu, se o direito de uma música, como só os loucos sabem, está errado, significa menos dinheiro pra mim, significa menos dinheiro pra minha família, e você entendeu, ah, mas o cara só faz tudo, não tô falando nada por dinheiro, é a minha arte, você entendeu, então assim, pra deixar claro, ah, o Thiago está querendo direitos a mais, e vai me fuder, não tô querendo direitos a mais nenhum, né, não, só pra deixar claro, porque assim, isso que o Marco fala, é muito importante, porque ele também, quando ele vem aqui, ele fala bastante, ele fica, eu contei ali 40 minutos ali, que ele fica falando de mim, ah, não, o Thiago, o Thiago, o Thiago, que são coisas infundadas ali, que tanto depois, ele muda o rumo, e aí ele vai começar a falar dessa dívida, que supostamente, que o Chorão fez uma dívida impagável, e depois ele não consegue, não, mas depois ele fala, não, essa dívida dá pra pagar, e depois ele se confunde tudo, no dia seguinte ele fala isso, ele vai mudando, eu acho que aqui é todo mundo sujeito homem, todo mundo sempre teve respeito pelo pai dele, eu acho que aqui a gente tá querendo só fazer uma turnê, uma coisa que a gente se comprometeu com os fãs, entendeu, a gente tem respeito, que nem o Marco falou, saiu da banda, tretou, tretamos, uma hora ou outra nós tretamos, a gente chama de rock, não tem essa, não tem hipocrisia, quem foi amigo do Chorão, e conviveu com ele, teve alguma treta com ele, você falar que não é mentira, você pegar todo mundo que trabalhou, fazia parte, isso é normal, todo mundo é humano, também a gente não pode viajar na maionese, então, e assim, volto a dizer, não se trata da gente querer pegar a marca do Chorão de Brown pra gente, a gente não quer vender chaveira, não quer vender nada, a gente quer fazer o show, a gente não quer vender desodorante, qualquer coisa que ele quer vender, é o problema dele, a gente não tem nada a ver com isso, o que a gente quer, a gente quer fazer os shows, quem que toca, somos nós que tocamos, quem gravou isso, somos nós que gravamos, quem compõe as músicas, nós compomos, entendeu? Então, cara, eu acho que assim, é muito triste ver que ele não quer validar esse rolê, isso é uma decepção muito grande. Isso atrapalha vocês? Muito. De alguma forma? Atrapalha, já está atrapalhando, porque a gente não precisava estar nessa página ainda, entendeu? Não, mas eu digo, isso impede a realização do evento? Não. Juridicamente? Não impede, mas gera um atrito, gera um desgaste desnecessário, entendeu? Eu acho que ele, pô, ninguém tirou ele do projeto, isso eu queria muito falar aqui, porque ele se vende, ah, não, foi respeitado, a única coisa que a gente falou, Alexandre, não tem condição de fazer a coisa dessa maneira, centralizado em você, na tua empresa, porque a gente perdeu a confiança, simplesmente é isso, entendeu? Quer dizer, você pode continuar fazendo parte do projeto, tudo bem e tal, só que assim, não dessa forma, por que não dessa forma? Porque tem um monte de problema que não está dando, você não está resolvendo, não está dando certo assim, não dá, e ele, tipo, ele não, também não quer abrir mão disso, entendeu? Então, fica complicado. Mas uma coisa que eu queria falar também, é que assim, que ele fala, o Tiago Castanho foi o único cara que pegou dinheiro nesse DVD, isso é uma mentira, você entendeu? Porque ele anexa nesse processo, que é um processo público, eu vou falar, porque assim, a gente está orientado por advogados, para a gente falar coisas que a gente pode falar, entendeu? Então, ele anexa num processo público, onde tem um valor que ele pegou lá, e é um belo valor que ele pegou, entendeu? Então, assim, não vem falar que, entendeu? Eu, a gente acertou um valor para o meu trampo, que eu virei madrugada, entendeu? Para pegar os melhores sons, para mixar o negócio do melhor jeito, para fazer o meu negócio, entendeu? Muita emoção rolando ali, de ver o chorão de novo, da gente estar ali, né? E então, eu acho que isso é uma coisa, cara, importante falar, porque ele fala, não, porque eu não ganhei nada nesse DVD, é uma grande mentira, e isso está anexado, porque ele anexa esse contrato, ele anexa esse contrato, né? Nesse processo que é público. Então, assim, eu estou falando uma coisa, porque, assim, eu acho, cara, um negócio, assim, muito louco do Alexandre, porque ele sai falando as coisas, assim, e, meu, não é só falar, velho, você tem que ter fundamento para você falar, entendeu? Você tem que, pô, você tem que falar a verdade. Então, eu acho que quando o cara, pô, ele está falando essas coisas que a gente está botando na mesa aqui, são mentiras. Então, a gente, eu acho que, assim, é aquela coisa, eu acho muito legal vocês darem esse espaço, né? Para a gente, para a gente poder falar, para a gente, como, e quando eu e o Marco, a gente se posiciona, ali, de falar, ó, galera, tá rolando isso, porque, assim, a hora que ele faz o ataque, quando ele vem aqui me atacar, porque ele fica, ele nem fala muito do Marco, ele ainda fala que o Marco, não, mas eu ainda estou entendendo porque o Marco está vindo atrás do Tiago, porque, assim, como se eu estivesse, assim, causando a revolução do bagulho, e tivesse, assim, o que eu falo no meu vídeo, por que a banda inteira está com a gente? Agora, você acha que, assim, você vai convencer um cara de 51 anos a vir comigo, se o cara não acha certo vir comigo, ele não está vindo comigo, a gente está junto, eu e o Marco. Só que, definitivamente, agora nós estamos juntos, porque o negócio agora é questão de vida ou morte o negócio, a gente quer o negócio, a gente vai fazer, então, eu só acho que, assim, as pessoas, vai ter que se ligar, porque não é você falar, pô, o cara me trancou no camarim, o cara não sei o que, não tem um cara me trancou no camarim, não existe isso, ah, que o meu segurança está, não sei o que, ah, eu estou recebendo, eu fui o único que não ganhei nada, mentira, entendeu? Ah, os caras, não sei o que, meu pai se endividou para não sei o que, pô, mentira, entendeu? Então, tudo quando a gente começa a falar, meu, isso não aconteceu, isso não aconteceu, isso não aconteceu, até todos os veículos de comunicação começam a olhar para a gente realmente, e começam a ver um grande fundamento naquilo que a gente está falando, porque a gente não tem, pô, é tudo marmanjo aqui, eu não tenho que ficar batendo o boca com a Alexandre, a gente tinha que estar em uma outra posição agora, porque a gente tinha que tomar uma posição de estar todo mundo feliz, e ele não tem, ele não tem motivo para... Até porque isso é uma homenagem para alguém que é importante para todo mundo, era para todo mundo estar envolvido positivamente. E assim, isso não é legal, eu acho que assim, essa coisa que está acontecendo assim, não é legal para a banda, não é legal para a imagem do pai dele, não é legal, eu não acho legal, entendeu? Só que a partir do momento que ele vem, me ataca, ataca o Marco, e a gente, pô, a gente quer se defender, entendeu? E a galera, a galera, desculpa, tipo, a galera, pô, está com a gente para caramba, eu quero agradecer, tipo, a galera, os fãs, os caras, o Charlie Brown, assim, a molecada, eles estão muito com a gente, então, mas é realmente isso, quando alguém fala uma mentira, você, pô, cara, é aquela coisa, entendeu? É, você não falar nada também é complicado, Então você está testando, né? Exatamente, a gente sente, eu me senti na obrigação também de falar, porque, pô, se você consente, aquela coisa, quem cala, consente, né? Então, vai servir a carapuça para mim, numa coisa que eu não fiz, que eu não fui o responsável, e uma acusação grave ali, né, então, eu acho assim, a gente já, pô, sofreu demais, né, meu, pô, o Chorão faleceu, o Champion faleceu, a gente perdeu os caras, a banda, pô, passou por tudo isso, entendeu? Então, eu acho que era o momento dele ter um pouco mais de maturidade, de responsabilidade e pensar, pô, cara, vamos fazer uma coisa legal junto, porque ele não toca, né? A gente não está querendo vender produto do Charlie Brown, a gente quer tocar, ele poderia fazer parte do negócio, só que ele tem aquela coisa dele querer centralizar tudo nele, ele querer mandar, ele achar que todo mundo tem que fazer tudo do jeito que ele quer, e ele não tem, isso é uma coisa profissional, não é nem pessoal que eu estou falando, eu acho que ele não tem capacidade para isso, ele deveria baixar a bola um pouquinho e falar, pô, os caras estão 30 anos na estrada, entendeu? Pô, vamos fazer um negócio com ele, eu sempre falei para isso, falei, Alexandre, vamos fazer um negócio, pô, vamos pensar junto, quando você for tomar uma decisão, é difícil, cara, às vezes até para mim que tenho experiência, você tem que ficar pensando o que você vai fazer, é complicado, não é fácil, cara, ah, mas eu sei, ah, mas eu sei, não, vai lá que eu sei, então ele acha que ele sabe fazer tudo, entendeu? Que ele pode fazer tudo, e eu acho que isso não é legal, isso vem causando diversas confusões, a própria Tur, ele anunciou de uma maneira em 2019, que eu não achei legal, que não era para anunciar a volta do Charlie Brown, era na verdade uma celebração, porque o fã, quando ele escuta a volta do Charlie Brown, ele pensa que a banda vai voltar gravando o disco, com outro cara cantando, e não foi nada disso. E até se ofende um pouco, Se ofende, e depois para você reverter isso aí, fica complicado, porque aí já disseminou, já espalhou, só que eu vejo que ele não está preocupado, eu vejo que assim, aí nesse momento que pesa talvez para ele, a impressão que me dá é a promoção pessoal dele, dele está anunciando, ele querer centralizar nele o negócio, entendeu? Quando eu descobri as músicas inéditas, ele foi a primeira pessoa que eu liguei, foi para ele, e falou, pô, cara, eu acabei de ouvir, eu senti ele muito frio assim, do outro lado do telefone, não curti, sinceramente, eu acho que, pô, uma descoberta assim, era para o cara, eu estava dando pulo no teto de alegria, de emoção, o cara me atendeu super frio no telefone, se a gente tão distante como fã, já fica feliz e ansioso para conhecer esse material, imagina, eu tive uma impressão, a impressão que eu tive é que ele, não sei, me pareceu que ele, não foi uma notícia muito legal para ele, não sei porquê, não sei se foi porque, não foi ele que descobriu, ele queria que tivesse sido ele, mas para mim isso é uma grande bobagem, porque eu gosto de trabalhar em conjunto, cara, o legal da banda é isso, você trabalhar em conjunto, você somar até as suas diferenças, ninguém precisa pensar igual, várias vezes na banda, às vezes um pensava a, o outro pensava a ser Cedilha, só que a gente sempre somava, então ficava, sabe, isso que tornou o Tiago Lebrão forte. E mesmo quando você diz assim, a gente não está querendo vender coisa, a gente não quer fazer o show, mas ainda que fosse esse o plano, voltar, fazer uma tour, vender, o que quer que fosse, ainda que esse dinheiro fosse revertido para uma ONG, não importa, o que eu quero dizer, se tivesse todo mundo, o entendimento de que, cara, isso vai ser bom para todo mundo, não importa a maneira com que seja feito, de repente, se eu não vou administrar, outra pessoa vai administrar, uma pessoa neutra vai administrar, mas vai administrar, e isso vai dar frutos para todo mundo, por que não, sabe, por que o 880, se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum. Mas assim, a base que a gente sempre comentou, eu e o Marco e tal, foi a transparência, eu acho que foi a principal coisa, e eu acho que quando não rola uma transparência, quando começa o negócio ficar meio nebuloso, rolou o negócio aqui, tomar decisão sem dizer, tomar decisão sem falar nada com ninguém, e tipo, não sei, cara, eu acho que, até uma coisa que ele falou do egípcio, que é um cara que eu tenho muito respeito pelo egípcio, porque é um cara que sempre, cara, sempre tratou a gente com muito respeito, desde a época do Tijuana e tal, e que ele fala que o egípcio está se passando como vocalista do Charlie Brown, pô, pelo amor de Deus, Quando é que o egípcio falou que ele é vocalista do Charlie Brown Jr.? Pô, nunca o cara falou isso, ele fala que ele é um convidado, sempre deixou claro, Então, eu acho que assim, a gente paira entre a falta de transparência, e também um pouco, né, totalmente da falta de respeito, onde, onde, onde entra o que? A credibilidade, a credibilidade minha e do Marco, porque a molecada, pô, cara, a gente está aí, pô, a gente fez muito show, a gente, pô, trabalhou na banda, a gente, sabe, E quando rola o papo, também a nossa sinceridade, porque, meu, a gente está, o que a gente está fazendo aqui, a gente não está tendo que decorar um texto, para vir contar uma mentira para vocês, a gente veio, quando a gente estava conversando antes, é o que eu falei para você, a gente veio aqui contar a verdade, né, eu não quero que o papo seja centralizado totalmente nisso, porque, cara, tem muito mais coisa, muito mais legal do que falar sobre isso, legal que não foi, legal que a gente, né, depois, a gente falou de muita coisa legal que aconteceu, inclusive, a gente está cheia de perguntas aqui para vocês, vamos embora, precisamos dar conta, porque senão a galera mata a gente depois, vamos embora, vamos lá, vamos, então, o Fih Camargo, eu adorei o trocadilho que o seu nome possibilita, Fih Camargo, não bora, Fih Camargo, Fih Camargo, Fih Camargo, mandou, salve capitão, minha primeira música na guitarra, aprendi com sua videoaula de Lutar Pelo Que É Meu, salve mito, show do Bula aqui em Lages, Santa Catarina, foi foda, Lages é incrível, cara, foi o maior showzaço, que da hora, legal, legal, o último show do Chorão foi aqui em Santa Catarina, né, acho que sim, vocês lembram como estava o clima nessa última apresentação? Abraço de muita luz, como foi entre vocês, assim, esse último show? Beijo, Fih, obrigado pela pergunta. Eu lembro que foi um clima legal, a gente estava saindo de férias, foi o último show, então ia ter um hiato ali de 20, 30 dias, não sei, mas a princípio, legal, foi uma turnê muito boa, a gente fez show pra caramba, a gente estava feliz ali, a gente estava realmente... Estava todo mundo bem? Estava todo mundo bem, e a gente acreditava que aqueles dias livres de férias ia ser bom, né? Teve alguns shows dessa turnê que rolaram algumas coisas, desentendimentos entre o Chorão e o Champignon, que não foram legais, são coisas que aconteceram, tem um vídeo até que ficou público e tal, uma coisa que... Aquele que o Chorão... É, ele acabou exatamente... Ah, sei. Ele tomou uma atitude, que ele se arrependeu muito depois, e não foi legal aquilo que ele fez. Ele pediu desculpa. Ele pediu desculpa e tal, mas assim, mas foi feito, então assim, talvez alguns shows que estejam falando, como assim, são muitos shows, eu não sei se esse show, a gente estava com algum clima, alguma coisa assim... E ele está perguntando por isso. Então, talvez, não sei, porque eu não lembro exatamente desse show, mas eu estou falando isso, porque de repente o Marco falou, não, estava legal, mas assim, pode ser que alguns desses shows... Ele tenha sentido alguma coisa. Ele tenha sentido algum clima que estava rolando ali entre o grupo, por causa dessa situação entre o Chorão e o Champignon. Que era recente também. Que era um negócio recente ainda, a mágoa era uma coisa que estava acontecendo, entendeu? Pode ser. Mas vocês sentiram o Chorão meio distante nesses últimos dias? Bastante. Sim, ele estava... Teve uns dias que ele não estava bem, a gente percebia que ele não estava bem. Estava muito difícil o acesso falar. Ele não se abria muito também, né? Ele tinha uma dificuldade, assim, da gente, sabe, de conversar sobre essas coisas dele que ele estava passando. Ele era um cara mais fechado, né? Ele não tinha nem celular, precisava falar com ele. Às vezes você tinha que marcar um horário com segurança dele para ele ligar a tal hora. E ele... Agora, a gente... Eu, pelo menos, acreditava, assim, ele sempre foi um cara muito forte, assim, mentalmente, fisicamente. Então, eu acreditava que ele ia conseguir ficar melhor, né? Porque, enfim, era o que eu acreditava. Porque ele sempre conseguia, né, meu? Ele era Highlander, né, meu? O Chorão era, porra... Então, eu falei, meu... Você não acreditava que isso fosse acontecer? Eu estava muito ligado com ele. A gente trocava bastante ideia. Mas, quando a gente falava desse assunto, né, e ficava difícil. Porque ele era um cara que... Ele era muito difícil de demonstrar uma fraqueza, assim. Eu sei que tinha esse nome, Chorão, e tal, porque ele sempre era um cara que estava chorando muito, tal, não sei o quê. Mas, ele... Ele tinha meio que uma casca, assim, que falava, não, eu quero ser forte. Eu não quero que os caras vejam que eu estou passando por isso. Então, foi... 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 Alguns shows foram difíceis, assim, que a gente fez, assim, sabe? Jogando a real pra você mesmo. Entendeu? Foi uma situação complicada, onde a gente... É... Realmente, esse show com o Champ foi um negócio, assim... O Champ ficou em choque. E ele também ficou... Porque ele também viu que ele passou do ponto, então... É... Mas, ao mesmo tempo, o que o Marco fala, o Chorão sempre foi um cara que sempre estava se reciclando, sempre estava, né... É... Dando tânia aí por cima, assim, conseguindo... É... É... Fazer um... Né... Dando tânia no sentido de conseguir fazer uma história legal em cima de uma coisa que não fosse legal. Então, a gente acreditava, não. O cara não está bem agora, mas o cara, ele vai, sei lá, se achar, ele vai se encontrar. Ele falava isso pra gente, né? Entendeu? Galera, eu não estou muito bem essa semana, não liga não, sabe? Eu estou meio na minha, mas, ó... Vou estar bem, entendeu? Vou me cuidar, fiquem tranquilos, entendeu? Ele passava isso pra gente. Altos e baixos, altos e baixos, né? Ele passava. E, às vezes, ele estava bem pra caramba. Passava outra semana, Quando ele estava bem, era muito legal. Você vai na próxima? Vou. O Léo Freidenson mandou assim, salve, salve, viajantes. Salve, Léo. Esse é um Vênus histórico. PQP, Charlie Brown Jr. é muito além do que está na mídia hoje. É um tesouro nacional que une pessoas, aproxima família e amigos. Massa. A banda está no coração dos fãs e são vocês dois que estão representando a banda aqui. Tima, larga uma história nunca contada antes. Ah, posso... Não, tem uma engraçada. Cara, teve uma vez que a gente estava fazendo um tour no interior, aí, viajando de ônibus, e a gente descobriu que o ônibus que estava levando a gente atendia vários artistas e tal. Aí tinha naquele letreiro, sabe, que fica em cima do vidro, tinha várias bandas sertanejas, né, dupla, né. Aí a gente viu que tinha do Chitãozinho e Chororó, aí a gente falou assim, põe aí, então, Chitãozinho e Chororó. Aí a gente viajou no final de semana com o negócio escrito Chitãozinho e Chororó. O que ia acontecer? Quando a gente ia parar para tomar um café no posto, vinha aquelas tias assim, ah, o Chitão está aí, deixa eu tirar uma foto com ele e tal. Aí entrava, estava o Chorão, assim, dormindo, assim, no fundo do ônibus, né. Era mó atiração. Eu teria entrado com toda a certeza. Porra, não, e juntava a gente pra caramba. E ia tirar foto mesmo assim. Eu ia tirar foto mesmo assim. Vamos lá, o próximo. O Curi mandou. Salve, salve, família, Charlie Brown. Salve, Thiago. Salve, Marcão. João Vitor Curi aqui. Queria agradecer a vocês dois por tudo que fizeram pelo Charlie Brown Jr. Admiração máxima aos dois. Lembram de um show que fizeram em Patos, de Minas, que o maluco invadiu o palco? Era ele. Não, ele não falou, era eu. Ele só falou isso. Acho que ele ficou, acho que se é ele, ele ficou... Não, mas não é ele, não. Acho que teria falado. Vocês são foda, obrigada por tudo. Ah, maravilha. Valeu, Curi. Do Carmo. Minas Gerais, a galera... João Vitor Curi. Sim, demais. Além da comida ser muito boa, né? Ah, é. Então, mas a galera é muito legal. Sim. Ó, a Carola Lina, Carola Lina mandou, Boa noite, meninas. Boa noite, Marcão e Thiago. Quero dizer pra vocês que sou um eterno fã e grato por tudo que fizeram pelo rock carregando junto do Chorão e do Champs o nosso Charlie Brown Jr. Também sou de Santos, por isso disse nosso. Saibam que vocês dois são o Charlie Brown. Que legal. Pô, valeu, valeu. Tamo junto, tamo junto. Eu acho que o A Cesar 23 usou o... O perfil da Carola Lina. É pra mandar mensagem. Acho que ele tava sem as Sparks. Ah, tá. Entrou no perfil da irmã. Então é o Cesar 23 que mandou, tá? Certo. M Farias 22 mandou. Fala, Marcão e Thiago. Estive no último show do Charlie Brown Jr. em Salvador em dezembro de 2012. Foda demais. Marcão, uma das músicas que você achou recentemente no estúdio foi de olhos abertos? Se não, ainda pretende gravá-la? Gravedo já disse que a voz guia chegou a ser gravada. Não, essas são outras músicas, essas três, né? De olhos abertos... Vocês pretendem levar a público essas músicas encontradas? Como é que é? Sim, claro. Isso é um compromisso nosso. Legal. Eu quero muito poder fazer isso no ano que vem, inclusive. A gente tá completando 30 anos de banda, né? 25 anos, inclusive, do primeiro CD do Transpiração Continua Prolongada. Então, é um momento muito especial. Eu acho que o lugar dessas músicas elas têm que estar com os fãs, né, cara? Eu acho que o Charlie Brown hoje é, pô, uma banda dos fãs, cara. É incrível. Tem por que ficar engabetando isso. Essa música, na verdade, é uma música que ela ficou de fora no último CD e tem... É uma música minha, né? E, assim, vai ser lançada, né? Com certeza. Vai acontecer. Tá rolando essa confusão, mas, assim, eu acho que isso a gente vai se entender. Claro que a gente vai se entender. A gente quer se entender pra isso acontecer. Só que não depende de mim e do Marco também. Depende só da gente. É, não depende só da gente. É uma coisa que tem a voz chorão e, então, assim, não depende só da gente. Pela gente, tá tudo rolando. Vocês precisam da autorização da parte do escritório? É, porque ele... Cada um responde pela sua parte. Ele responde pela parte do pai dele, né? Então, a gente, precisa, né, cara? Não dá pra ser aquela coisa assim, ó, eu quero tudo de você e eu não vou dar nada pra você. Não pode ser assim. Então, tem que ser feito, né, assim, com as músicas do Marco, com os olhos abertos e tal, não sei o quê. Mas eu acho que, assim, eu boto fé que... Entendimento... Vocês pretendem resolver na conversa ou na justiça? Cara... A gente espera poder resolver na conversa, né, meu? Sempre melhor, né? Sempre melhor. A gente nunca gostou desse negócio de justiça, entendeu? Melhor num bom papo mesmo, mas eu não sei o que vai ter pela frente, sinceramente, não. Dependendo dos acontecimentos, às vezes tem que levar. Tem coisas, tem coisas, eu vou falar pra você. Tem coisas que têm que ser resolvidas na justiça. A gente não queria que isso estivesse acontecendo. Mas tem coisas que têm que ser. Eu acho que sempre a conversa é o melhor caminho pra gente conseguir fazer as coisas. Mas eu acho que a gente tá falando uma coisa que é maior que eu, que o Marco, que o Alexandre, ou que é uma arte. É uma arte de uma galera que a galera quer escutar essas músicas, entendeu? Então, não tem a ver com o meu ego, ou com o ego do Marcão, ou com o ego do Xande, ou com o dinheiro, ou com nada. Não, tem a ver com os fãs. Tem a ver com a obra da banda. Sim. Então, isso é muito maior do que a gente. Com certeza. E eu acho que com certeza vai haver um entendimento. A gente... Cara, eu acho que sempre eu e o Marcão que a gente é muito de boa. Sabe? A gente não... Sabe? Se fossem outras pessoas do rock aí, ninguém ia me apavorar pra caramba. Então, assim... A gente é muito sossegado. Então, assim... O que a gente puder, né? O que a gente puder resolver num bom papo, sabe? Uma ligação... É. Ou numa... Sabe? A gente vai resolver porque é interessante pra todo mundo. Eu acho que, assim... O que o Marco falou é muito importante. O lugar dessas músicas é no ouvido da galera. Entendeu? Exato. Boa. Boa. Pessoal, obrigada por terem vindo. Ah, que massa. Eu vi o pessoal mandando um superchat. Tem alguma pergunta interessante? A gente não costuma ler superchat do YouTube porque a gente tem a nossa plataforma. Legal. Mas eu vi muita gente mandando. Você vai mandar no... Acho que a Dani mandou no WhatsApp. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vocês podem ir deixando as redes sociais de vocês pra todo mundo que quiser acompanhar o trampo, da banda e tudo mais. Legal. Boa. Vou deixar, então. Bom, galera. Instagram, né? Marcão Brito, com dois tês. Minha banda autoral, na minha Bula. Bula oficial também no Instagram. Aí tem lá tudo o YouTube e tudo mais. O Eletro Sound também, que é o meu estúdio de gravação. Lá em Santos também. Que era... Foi o QG já do Charlie Brown, né? Durante alguns discos lá da banda. A gente fazia tudo por lá. Como vocês... Muitos de vocês já sabem. Então é isso aí. Estaremos na estrada. Quero aproveitar aqui também pra dizer que nós estaremos na estrada no ano que vem fazendo essa tour. Isso é muito importante pra gente porque se trata de uma... Não só de uma banda, mas de uma história de indivíduos, né? Que se juntaram um dia pra realizar um sonho, pra lutar pelo sonho. E a gente não vai deixar de fazer por uma questão burocrática, ou questão jurídica. A gente vai fazer. A gente vai estar tocando junto. Tô aqui com o Tiagão, meu irmão. Isso aí pra mim é muito importante, muito especial. Não só com ele, mas com todos da banda. Então, galerinha, ano que vem nos vemos aí na estrada, nos shows aí, pra poder celebrar essa história fantástica aí. E convidamos todos vocês que tiveram alguma história de vida ao som do Charlie Brown aí. Boa. Pode ter certeza que vai ser sucesso pra caramba. estar nem com a gente aí. A minha rede social é Thiago com TH Castanho Guitar. Guitar, só pra ler G, U-I-T-A-R. E vamos que vamos. Entra lá que é tudo nosso. Vamos dar uma lida rapidinho? Bora. Tem uma que é pergunta, né? Tem uma que é pergunta, eu vou colocar aqui, ó. O Sandro Milani. Certo. Ele mandou salve, salve a todos. Sou muito fã dos caras. Por favor, pergunte se eles viram o vídeo sobre eles, do Maurício Alabama. O cara mostrou o quanto vocês são foda. Abraço. Eu vi. Grande Maurício Classe A, eu mandei até uma mensagem pra ele vídeo, muito legal, Maurício. Toca muito, monstro. Pelo amor de Deus. Valeu, Maurício. Tem um aqui do Fernando Souza, eu vou dar uma resumida, que ele fala sobre o contrato. E ele diz assim, entendo e respeito, mas se tem um contrato, tem que ser respeitado. Se você não concorda, bastava não assinar. E que eles, provavelmente isso foi dito antes de vocês explicarem. Então vocês já explicaram que na verdade não, esse documento dessa venda da empresa, do Coisa Não Existe, foi só uma autorização pra que a banda continuasse. É. Então, esse documento... A banda também não vai, a banda não tá continuando. A gente não vai... Eu queria até aproveitar... Esse contrato que ele diz é que vocês teriam assinado o contrato vendendo na época e tal, e vocês já explicaram que isso não teve. Não foi bem assim, né? Do jeito que ele falou, né? Ninguém fez dívida impagável pra comprar a banda da gente. Teve um outro tipo de acerto e autorização pra seguir em frente. Né? Que isso às vezes é vendido de um jeito assim que, ah, sentamos na mesa e vendemos. Não, isso aí tinha outras coisas ali no meio. E aí, só uma pergunta aqui, a última aqui, ó. Marcão, meu nome é Roger, sou de Santos, mas moro em Serra Negra e minha banda toca o preço em todos os shows. Olha só. Um amigo me falou que viu um vídeo de você falando que esse som foi composto aqui em Serra Negra. É verdade, é verdade. Meu pai, ele tinha uma casa de veraneio em Serra Negra e teve uma vez que eu passei no final de semana eu chorando champignon e o champignon já tinha levado assim no violão da música e essa casa tinha um mirante até que dava pra ver várias cidades ali, campinas, não sei o que. E aí a gente ficou a noite inteira ali tocando, 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 tocando a música, chorando, escrevendo, escrevendo e lembro que amanheceu o dia assim e tava pronta a música. Demais. Sensacional. É Serra Negra. E ó, só pra falar, o LT Palmeiras mandou falando que não é integrante, mas posso dizer que Charlie Brown é minha vida. Banda favorita desde 99. Vou trampar ouvindo. Ouço pra pensar na vida, ouço pra me divertir. Charlie Brown Jr. pra sempre. É isso. Lemos tudo o que vocês mandaram, tá? Mas a gente não costuma ler superchat, tá? É, porque hoje foi um episódio especial. Foi um episódio especial. Muito obrigada, tá? Cara, eu queria te agradecer. Foi muito legal. Pela volta do show. Você também, meu. Muito legal. Obrigado pelo espaço. Não, uma honra, cara. Isso, isso. Eu tô fingindo o costume. Isso, assim. Eu vou entrar no carro lá embaixo e vou falar, cara. É, é isso aí. Mas, assim, falar pra galera. Galera, vamos ficar todo mundo firme. Charlie Brown, na veia. Tá aqui, ó. Vamos, 2022, estamos juntos, gente. Obrigado aí. Obrigada vocês por terem preso. A gente tem falado bastante. Valeu, viu? Obrigado demais por ter recebido a gente. E quando forem divulgar os shows, que esperamos que seja logo, manda pra gente. É, que a gente quer ir, tá? E a gente vai. Tá combinado já. A gente vai. Demais. Valeu, gente. Valeu, galera. E você que ficou a ter que se inscrever aí no canal do Vênus, que a gente tá rumo a um milhão de inscritos. E é isso, né? Nos sigam em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast, arroba Cris Paiva e arroba Yaze Assine. Beijo. Um beijo e até amanhã. Fomos. Massa. E aí E aí E aí